Ainda não começou? É pessoal, estamos ao vivo. Professor, se quiser, pode se apresentar. Boa noite, vocês que estão me assistindo agora nesse debate. Meu nome é Ernesto von Riecker. Eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa, onde eu lecionei o curso de bacharelado em Física. E também tenho mestrado, não tenho doutorado, em Física Teórica na área de Cosmologia, que é o assunto que vai ser abordado no debate de hoje. Eu já adianto que a minha posição é... Eu sou ateu, em função de meus estudos e reflexões, de modo que a minha concepção a respeito da origem do universo é uma concepção ateítica. Isso vai ser objeto de discussão nesse debate. Perfeito. Valdo, pode ir. Boa noite, gente. Meu nome é Valdo Alencar. Eu sou graduado em Física, tenho uma licenciatura. Atualmente, eu faço mestrado em Física, no Estado Federal do Ceará. A minha área de pesquisa é a minha área de Física, que eu acho que também, juntamente com a área de formação do professor, vai ser útil aqui no debate. E, da mesma forma que o professor Ernesto, eu também sou um defensor do ateísmo, e nesse debate, tentarei propor aqui alguns argumentos que defendem o meu ponto de vista. Certo, agora eu vou me apresentar. Eu só peço para que o Valdo e o professor puderem mudar o microfone de vocês, que estou ouvindo mais. Certo, então, eu sou bacharel em Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Meu trabalho consiste em divulgar o máximo que eu consigo de ciência nos grupos do WhatsApp que eu participo, em especial o Amantes da Astronomia, que eu administro, o Ciências e Filosofia, que o Natan também faz parte, e também nos sites que eu tenho, que eu tenho o meu blog, no caso, o slvzanim.blogspot, e o amantadastronomia.blogspot. E eu também gosto muito de ler tudo o que eu posso sobre filosofia, tanto que é por isso que hoje eu estou debatendo aqui. E é isso. Passo agora a palavra ao Natan. Bom, eu me chamo Natan, tenho 27 anos. Eu estudei Teologia e Ciências Religiosas no Instituto Superior de Ciências Religiosas da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, curso filiado à Pontifícia Universidade Católica, daqui do Rio de Janeiro. Eu estagiei no setor de Teologia no Mosteiro de São Bento, na Faculdade do Mosteiro de São Bento, junto à professora doutora Maria Clara Machado. A ênfase dos meus estudos é em Filosofia, Metafísica, Filosofia do Conhecimento e Filosofia Política. Eu tenho a licença como jornalista e atuo como jornalista independente. E no debate de hoje eu vou defender a existência de Deus de forma pontual, partindo, sobretudo, de uma releitura que eu faço da razão de Santo Anselmo, equivocadamente conhecida como argumento ontológico, sobretudo a partir de Wolf e perpetuada a partir de Immanuel Kant. Certo, se o professor quiser começar a expor algumas considerações sobre o ateísmo, todos nós vamos ouvir e, na medida do possível, vamos fazer réplicas e tudo mais. Bem, eu gostaria de colocar essa questão do ateísmo dentro do contexto do surgimento do universo. Então, para começar, é preciso entender o que se entende por universo. Universo seria o conjunto de tudo que existe, ou já existiu, ou vai existir daqui para frente. Então, esse conjunto completo é chamado de universo. Então, ele inclui o espaço, o tempo e os constituintes que fazem parte do universo, que são matéria, radiação e campo. tem gente que diz que o universo é feito de matéria e energia. Isso está errado, porque energia não é um constituinte. Energia é uma propriedade dos constituintes. Então, a matéria pode ter energia ou não. Um campo pode ter energia, a radiação tem energia. Então, a energia não é uma entidade, não é um constituinte. Ela é uma propriedade dos constituintes. Então, tem até físico, professor de física que fala que o universo é feito de matéria e energia. quando uma partícula se aniquila com a correspondente antipartícula da antimatéria, ela se transforma em energia pura. Não! Ela se transforma em fótons, cuja energia equivale à massa das partículas aniquiladas pela equação A igual a MC2. Mas, a matéria não se transforma em energia. A matéria se transforma em radiação e a massa se transforma em energia. Bom, isso tem que ficar bem claro. Então, o universo é esse conjunto de tudo que existe. Espaço, tempo, matéria, radiação e campo. Campo elétrico, campo magnético. O campo gravitacional que pode ser interpretado como a curvatura do espaço-tempo, mas é um campo também. Bom, agora, esse universo, ele teve uma origem ou ele sempre existiu? Essa é outra questão também. existe um argumento que é um argumento até das escolas de teologia muçulmanas que é chamado de argumento Kalam. Esse argumento Kalam diz o seguinte, se o universo teve uma origem infinitamente no passado, quer dizer, num tempo infinitamente passado, isso não pode ser porque senão o hoje não existiria, porque não teria passado infinito tempo para nós estarmos aqui hoje desde que o universo surgiu. Então, portanto, o universo teria que ter tido um início num tempo não infinitamente passado para que pudesse haver o hoje. Esse argumento é falacioso porque existe uma questão seguinte, dizer que o universo teve um início num tempo infinitamente passado não é a mesma coisa que dizer que o universo não teve início nenhum. Quer dizer, a questão de onde você coloca o zero dos tempos. Você colocaria o zero dos tempos num tempo que seria o início do universo infinitamente passado ou você não tem zero dos tempos em lugar definido nenhum. O tempo vem de menos infinito e vai até mais infinito. Se for considerado assim, quer dizer que o universo não teve início, e não que teve um início infinitamente no passado, não tem problema de haver o hoje. Então, pode ser, não há uma objeção filosófica para que o universo possa nunca ter começado. Ele sempre existiu. Pode ser, o tempo sempre existiu. Filosoficamente, isso é possível. Porém, não é uma questão, a questão é a seguinte, fenomenologicamente, o que que aconteceu? Teve um início? Bom, por que que se acha que teve um início? A questão está na problema da expansão cósmica, que até quando Einstein formulou a sua equação da relatividade geral, a solução dessa equação para o universo como um todo, que foi feita por um abade chamado Lemaitre, depois foi feito também pelo Friedman, que era um cientista russo, mas o Lemaitre mostrou que as equações de Einstein faziam com que o universo ou estivesse em expansão ou em contração, mas nunca estável, nunca estático. As equações de Einstein não permitiriam a existência de um universo estático. Mas se tinha a noção até então de que o universo seria estático. Ele era desse jeito, sempre foi assim, coisa desse jeito. Então Einstein introduziu uma chamada constante cosmológica que ele chamou de lâmbida maiúsculo para a doc, sem saber de onde foi, mas ele pôs porque se você pôs essa constante, ela compensava o fato de que o universo teria que estar ou em expansão ou em contração e permitiria que ele estivesse estático. posteriormente, o Hubble, aquele astrônomo americano, no telescópio de Mount Wilson, que era o maior telescópio do mundo na época, ele descobriu que, de fato, o universo estava em expansão pela análise do headshift e da luz das galáxias distantes. Inclusive, formulou a chamada Lady Hubble, que é o seguinte, quanto mais longe a galáxia estiver, maior é o seu desvio do espectro para o vermelho, quer dizer, significando que ela está se afastando com maior velocidade. Quando isso foi passado para o Einstein, ele falou, mas que besteira que eu fiz de pôr tal constante cosmológica. Não tem essa constante cosmológica. Bom, hoje em dia, essa constante cosmológica já está retornando às considerações teóricas, porque já se descobriu que não apenas o universo está em expansão, mas está em uma expansão acelerada. Quer dizer, que a taxa, essa tal constante de Hubble não é uma constante, ela varia com o tempo cosmológico, ela tinha um valor, hoje o valor já não é mais do que era antes. E como é que eles sabem que é assim? Bom, um problema muito sério na cosmologia é a medida de distâncias até as galáxias mais distantes. Existem, para cada faixa de distância, é um método. Para as estrelas mais próximas de nós, aqui no entorno, essas que a gente vê a olho nu, que são umas 4 mil mais ou menos, a gente pode usar o método de paralaxe, tomando como linha de base o diâmetro da órbita da Terra em torno do Sol, e você faz uma triangulação e determina a distância até essa estrela. Mas para estrelas, inclusive, dentro da nossa galáxia, mais afastadas, isso já não funciona porque a variação do ângulo ali é tão pequena que é imperceptível. Então, tem que usar outros métodos. Aí já usa método, por exemplo, das variáveis sefeiras. O que é as variáveis sefeiras? Quando você tem um grupo de estrelas no qual alguma é pulsante de brilho, o brilho fica aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, todo mundo sabe do estudo do movimento harmônico simples, que o período de um movimento harmônico simples, quer dizer, uma vibração, ele é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa. Período igual a 2π raiz de, aliás, diretamente proporcional, raiz de m sobre k, constante elástica. Uma estrela que pulsa é mais ou menos como uma mola, está pulsando. Então, se ela tiver maior massa, ela vai ser mais lenta naquele pulsar. Se ela tiver menor massa, ela vai ser mais rápida. Então, essa constante foi descoberta por uma astrônoma que até a... como é que ela chama? Vou lembrar agora mesmo o nome dessa astrônoma. Até estão construindo um telescópio com o nome dela. A gente entendeu isso. Hein? O nome que você falou qual? R8 Lewis. Não, é essa, é exatamente, é essa aí. Ela mediu esse problema das variáveis ser feitas. e com isso dá para medir essa distância por quê? Porque a massa, pelo período de vibração, você sabe a massa. Pela massa, você sabe a luminosidade chamada absoluta. Qual a potência? Quantos watts aquela estrela tem? Pensando que a estrela é uma lâmpada. Uma lâmpada de quantos watts? e pela luz que chega aqui, você acha a distância que ela está. Bom, isso vale, inclusive, porque você consegue verificar essas estrelas, variáveis ser feitas, em outras galáxias, como a de Andrômeda. Você percebe essas estrelas lá. E com isso, você pode medir a distância que a galáxia está de nós. Bom, mas isso, para galáxias mais afastadas, também não funciona. Porque não dá para perceber estrelas individuais dentro dela. Só ela como um todo, mas não vê as estrelas dentro da galáxia. Então, você tem que ter outro processo. E qual que é esse outro processo? Esse processo é o seguinte, quando existe uma explosão de supernova, uma estrela que colapsa e explode, esse brilho da explosão, ele tem um decaimento exponencial. Vai decaindo com o tempo, leva alguns meses até não perceber mais. Então, teve aquela explosão, a estrela, ela tem uma luminosidade tão grande quanto a galáxia inteira e aquilo vai decaindo. Se você traçar essa curva de decaimento, a chamada meia-vida dessa curva de decaimento, o ponto em que o brilho se torna metade do que era antes, do que começou, você pode também determinar a massa da estrela. Quer dizer, você desenvolveu-se uma teoria que mostra que essa meia-vida tem a ver com a massa da estrela e pela massa você acha a luminosidade absoluta, pela luminosidade absoluta, você vê a luminosidade observada daqui e acha a distância. Quando eles começaram a medir as distâncias até as galáxias mais remotas, que estão a bilhões de anos-luz de distância de nós, aí se viu que a taxa de expansão que o universo aí você vai relacionar a distância com o desvio espectral para o vermelho. Você vai ver que a constante de Hubble calculada para essas galáxias muito distantes não é a mesma que você calcula para as galáxias mais próximas. Então, isso levou à conclusão de que o universo está em expansão acelerada. Bom, então, se a gente for retrocedendo no tempo, de marcha ré no tempo, haveria um ponto em que todo o universo estaria concentrado numa densidade praticamente infinita. Não é infinita porque efeitos quânticos impedem que seja infinito, mas dentro da relatividade geral seria infinita, essa densidade infinita. E aí você determina há quanto tempo atrás isso teria acontecido. Aí você diz, bom, esse momento seria o início do universo? Começou o universo ali? Não, não necessariamente. Começou, que você chama de Big Bang, começou a expansão do universo. Mas pode ser que já havia o universo sem expansão, quer dizer, sem passagem de tempo, o universo totalmente paradinho, sem acontecer nada. Não há como saber se isso, antes desse tempo, não tem jeito de se ter informação. então você não sabe se já tinha tudo que existe e de repente começou a se expandir ou se o que existe surgiu já expandindo. bom, a maioria dos cientistas considera que surgiu já expandindo, que não havia um universo prévio sem passagem de tempo que de repente começou a se expandir. Mas isso é só uma questão de quase que de opinião. Uma questão de opinião. em geral se considera que realmente houve esse momento em que começou a se expandir e esse momento foi o momento imediatamente seguinte ao surgimento de tudo que começou a se expandir. Surgiu e já começou a se expandir. Então, isso é o universo e esse universo segundo se considera teve um início, um surgimento. A questão que maior do nosso debate aqui é o seguinte, esse surgimento foi fortuito, ou seja, não provocado por nada ou houve algo que provocou esse surgimento? Esse que vai ser o problema do nosso debate. Passo a palavra para quem for querer falar agora. Se o Natan me permite, eu posso dar uma resposta e descer alguns comentários e inclusive apresentar alguns argumentos a respeito. Por favor, à vontade. Por favor, à vontade. eu vou compartilhar minha tela aqui para ver se vocês conseguem ver. Deixa eu só fazer aqui esse argumento legis e eu já comento sobre o que o professor disse em seguida. É o seguinte, todo mundo está vendo? Espera lá. Todos estão vendo? Beleza. É o seguinte, esse argumento Leibniz ele formulou como está escrito ali na imagem em 1714 fundado nesse princípio da razão suficiente. Supostamente ele fez essa primeira pergunta, mas nós temos boas razões para acreditar que para as pessoas que precederam o Leibniz em sua época já fizeram essa pergunta antes. Por que existe algo ao invés de nada? Porque algo há. E o argumento dele é o seguinte, todo fato contingente possui uma explicação. o que seria um fato contingente? O fato contingente é aquele que nós conseguimos imaginar que poderia não ocorrer. Por exemplo, se você olha pela janela e vê que está chovendo, você pode imaginar que poderia não estar chovendo. Não há necessidade que chova. Agora, eu vou colocar um parêntese aqui, não há necessidade que chova considerando que o comportamento da natureza poderia ser diferente. Agora, se nós considerarmos que realmente houve o movimento do vento, houve todas aquelas condições associadas à precipitação, é claro que nós esperamos que aconteça, mas poderia não acontecer. Existem vários exemplos do cotidiano que mostram a maioria dos fatos que nós temos acesso são contingentes. Como, por exemplo, você decidir, um exemplo bem comum, você decidir esquentar a água, ferver para fazer alguma coisa. Você poderia não fazer isso e não há necessidade nenhuma de você fazer. Disso segue, ele continua arguindo, falando o seguinte, há um fato contingente que inclui todos os outros fatos contingentes. Aí, ele conclui, portanto, há uma explicação para esse fato. Aí, tem ali os, poderia entender que seriam corralhos ou além do que ele já concluiu, essa explicação deve envolver um ser necessário, esse ser necessário é Deus. Quero deixar bem claro aqui que o primeiro argumento que vou me valer é o do Leimondes, justamente esse, só que eu não vou além da terceira proposição, que diz, portanto, há uma explicação para esse fato. Eu vou ficar até ela porque eu não quero debater aqui se a existência de Deus é um tipo de propriedade, até porque eu rejeito isso com base nas leituras que eu fiz a estudante, ele vai dizer que existência não é um tipo de propriedade para você qualificá-la como necessária ou contingente. E ali, também, no caso, ele fala que esse ser necessário é Deus, eu também não vou falar a respeito. Eu quero dizer que o meu objetivo aqui é pelo menos tentar fazer com que o Valdo e o professor se tornem deístas, não necessariamente acreditar num Deus específico, no cristianismo, no islamismo. Para mim, já é suficiente se eu conseguir convencê-los de que existe uma causa, uma razão que não se encontra no universo que mostra a sua existência, que explica a sua existência. Então, agora eu vou voltar a mim. E é o seguinte, para deixar claro antes, eu quero mostrar um argumento que eu formulei aqui e eu quero agradecer ao professor de ter explicado para nós brilhantemente com uma linguagem bem clara e acessível essa questão da física por trás do surgimento do universo e sua evolução. É isso mesmo, eu não tenho nada comentado. Essa questão toda de matéria, de matéria, tudo isso é muito fascinante. Inclusive, eu acho que o professor inclusive depois vai retornar a falar sobre a existência do primeiro constituinte do universo que acreditamos que seja um campo. Mas, enfim, isso tudo eu não vou debater tanto aqui, só se for necessário depois eu posso descer os meus comentários. E eu tenho seguido o argumento para apresentar. Antes de eu começar a apresentar esse argumento, eu vou citar uma frase aqui do filósofo e matemático da Universidade de Oxford, John Lennox, que ele diz o seguinte, ciência maravilhosamente limitada. E por que ela é maravilhosamente limitada? Eu vou ler um argumento que eu escrevi aqui enquanto o professor, que eu formulei aqui enquanto o professor falava. a ciência só aborda o que existe no universo. Considerem isso como uma primeira premissa. Não tem como a ciência abordar uma coisa que está além do universo justamente porque ela não é empiricamente detectável, ela não poderia ser cientificamente descrita. Eu acho que todos aqui aceitam, no caso, o Valdo e o professor, que, por exemplo, a biologia, a física, já descrevem o universo, já tentam descrevê-lo com base em leis, pressupondo a existência do universo. Aí segue disso. segue, né? A ciência só aborda o que existe no universo. O que causou a origem do universo não pode ser abordado cientificamente. Então, essa explicação, né? Segue disso, que ela deve provir de alguma outra área do conhecimento. Então, o que eu quero que fique claro aqui? Inclusive, agora eu vou citar uma frase do filósofo Lidwig Wittgenstein, que ele disse o seguinte, as leis da natureza, elas não explicam o mundo para nós. Elas apenas descrevem regularidades estruturais. Inclusive, eu acho que o professor vai discordar disso, né? Mas depois ele vai arguir. É o seguinte, a ciência, ela não consegue fornecer uma explicação de como as coisas se dão. Se a gente pegar, por exemplo, o funcionamento de uma estrela, a ciência pode descrever como você chega ao evento da estrela brilhar, da estrela funcionar por fusão nuclear, partindo de agitação de partículas, de interação gravitacional. O professor e o Valdo sabem, o Natan pode ser que tenha lido, que quando as partículas de gás com elas interagem, a velocidade delas aumenta de tal modo que a temperatura, sendo proporcional a essa energia cinética média de translação dessas partículas em torno do centro de massa aumenta, vai aumentar suficientemente para que a fusão nuclear ocorra. Agora, a ciência explica isso? Eu fico com Wittgenstein, eu acredito muito no que ele disse que não. A ciência está descrevendo. É como você pegar uma foto e você falar quem está nela, qual é a posição de um em relação ao outro, como aquele ambiente que está no fundo daquela foto é descrito em termos de reflexão, absorção de luz, etc. Agora, por que existe aquela foto? Por que aquelas pessoas estão ali? A ciência não pode responder. Se uma pessoa está ali e não em outro lugar, por que aquelas pessoas estão reunidas, estão com aquele sorriso naquela foto? Isso tem que ser explicado por algo que não pode ser dito cientificamente. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vou caminhar para apresentar as minhas propostas aqui. Partindo da conclusão que eu acabei de mostrar a vocês de que a explicação para o surgimento do universo não pode ser dada pela ciência porque foge do escopo dela, eu quero deixar claro então que aqui as minhas argumentações vão estar fundamentadas em filosofia, sobretudo em metafísica. E agora, voltando ao argumento de Leibniz, eu vou argumentar o que eu chamo de uma releitura do argumento dele, que é o seguinte, a existência do universo, seja eterna, seja realmente tenha tido um começo no Big Bang, seja qual o modo for, ela é contingente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que poderia não ter ocorrido. E mais, o universo poderia ter surgido não com essas leis, com esse comportamento, com essas leis que descrevem esse comportamento, ou seja, com gravitação, com força eletromagnética. Poderia não ter existido nada ou poderia ter existido só a gravitação. Existe, de fato, uma infinidade de possibilidades. mas a questão é, independentemente de qual possibilidade nós estamos considerando, todas elas são contingentes. O universo não precisa ser eterno, não precisa ter tido um começo, nem sequer precisava existir. Poderia muito bem não existir nada. Então, o Leibniz se perguntou por que existe algo em vez de nada e eu também me perguntei. E disso, a gente consegue concluir o seguinte, já que a existência do universo é um fato contingente e todo fato contingente exige uma explicação, uma razão que não pode ser dada cientificamente e que não pode ser dada por nada dentro do universo. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso analisar o movimento das estrelas, o movimento das galáxias, a expansão do universo para explicar por que existe essa expansão. É como tentar explicar o movimento de uma bola sem considerar o chute que foi dado dela, sem considerar o movimento da bola em si mesmo. Como que a bola se move sozinha, sem nada prévio, sem um agente que a cause? Ainda mais que seja um movimento ordenado, não seja um processo cego como o Richard Daukes poderia falar. Não há como. Eu entendo que não há. Então, agora, expressão da conclusão do argumento segue que há uma explicação para a existência do universo. Então, retomando. O universo possui uma existência, a existência do universo é um fato contingente, seja surgimento ou eterno. Todo fato contingente requer uma razão, o que o Lennon chamaria de razão suficiente, e essa razão, portanto, deve haver uma explicação, uma razão para a existência do universo. Agora, é o seguinte, a gente pode fazer uma analogia com o princípio da causalidade, que eu sei que o professor tem suas objeções, daqui a pouco nós vamos ouvir, junto com o Valdo, provavelmente, que nem sempre para todo evento existe uma causa. Mas acontece que o surgimento a partir de nada, ele não é metafisicamente defendível, defensível, desculpa. Como o Mário Ferreira esboçou, eu não tenho a frase dele aqui, mas pelo que eu lembro bem, ele diz o seguinte, se algo existe, independentemente de existir por um processo aleatório, por um processo não cego, ou seja, por um processo guiado, por exemplo, o que seria um surgimento aleatório? Por exemplo, chover, ter uma tempestade e cair um raio aqui perto da minha casa. Poderia ter ocorrido uma tempestade, mas não poderia, não necessariamente isso implicaria em cair um raio aqui na minha casa, poderia não acontecer. Isso é um tipo de coisa, um evento aleatório. Agora, imagine outra coisa, eu chegar aqui com a minha casa, com o meu carro e bater na parede. E eu fiz isso porque eu quis, realmente, eu pisei no acelerador e quis fazer isso, eu queria estragar a parede. Isso não é um tipo de surgimento aleatório, teve uma intenção por trás e teve um efeito provocado devido à minha agência, o que Aristóteles chamava de causa eficiente, aquilo responsável por trás da existência do efeito. Então, onde que eu quero chegar com isso? Que é o seguinte, independentemente do surgimento do universo ter se dado por uma condição ou por um agente, deve haver esse agente, porque o Mário Ferreira já falou que se existe algo é porque antes havia a possibilidade de existir. Não tem como você pensar que existe algo sem haver antes a possibilidade de ele existir. E isso retoma novamente a razão suficiente do Leibniz. Agora, como que isso é tão poderoso? Como que eu considero isso tão difícil de refutar? você tem exemplos na realidade. Por exemplo, vocês conseguem conceber um círculo quadrado? Dentro da definição matemática de círculo quadrado é impossível que eles existam. Não havendo a possibilidade de existir um círculo quadrado, nem concebido pelo pensamento, o que alguns poderiam entender que é mero conceito, e nem existindo fisicamente na realidade como um ente concreto, não existindo a possibilidade e nós não esperamos que surja um círculo quadrado no universo, um círculo quadrado aqui na minha frente. Ou seja, é impossível que exista círculo quadrado e por isso nós não esperamos que um círculo quadrado surja na nossa frente do nada, uma criação ex-nirrível, sem ter do que prover. Agora, o universo em sua existência é logicamente impossível? Não. Tanto que ele existe e nós podemos conceber várias formas do universo existir, várias formas dele se comportar. A partir disso, eu concluo que deve haver uma resposta para a pergunta do Leibniz e que essa resposta é uma razão que é extrínseca ao universo. não necessariamente é separada como entendem os teístas cristãos. Eles entendem que Deus criou o universo, a realidade que Deus habita é separada da realidade existencial do universo. Não. Pode ser o que muitos argumentam como o pananteísmo, que Deus, a existência do universo, está presente na existência, não que ela está presente, mas ela está contida na existência de Deus, de modo que o universo é imanente em relação a Deus, mas Deus ainda transcende o universo. Agora, não importa muito porque existem vários tipos de concepções. eles têm o deísmo, o pananteísmo. O que eu quero mesmo é convencer o Valdo ou o professor de que existe uma razão suficiente para a existência do universo. Se o universo existe, é porque antes existia a possibilidade dele existir. Se existia antes a possibilidade dele existir, é porque existia algo. Se existia algo, não pode surgir do nada. E por isso que eu rejeito esse argumento, creation is renihilo, que se fala em latim, que é o surgimento a partir do nada. Agora, para os meus oponentes, que é o Valdo Lecardo, são o Valdo Lecardo e o professor Ernesto Pondíder, refutar o que eu disse, eu acho que eles vão ter que refutar o argumento do Leibniz, ou seja, eles vão ter que demonstrar para todos que a existência do universo não é um tipo de fato contingente, ou eles vão ter que mostrar que o argumento é inválido ou que a conclusão é falsa, que não há uma razão suficiente, não há uma explicação para a existência do universo. E agora eu vou passar a palavra para alguns de vocês e vou botar meu microfone. Obrigado por me ouvir. Valdo, se você quiser, você tem a palavra, porque aí é equilíbrio. Foi o professor Van Rickert, depois o Zanin, agora você e por quem eu. Certo, certo. Obrigado, Matheus. Bem, de fato, a questão sobre a causa que deu origem ao universo não é à toa que é um tema que ainda não se possui uma resposta, mas não apenas por eu defender o ateísmo, mas nessa questão também vou ficar com o professor, Ernesto, pois eu acredito que a origem do universo não é explicada em termos metafísicos, em termos filosóficos ou teológicos. Eu creio que o universo possui uma explicação puramente fenomenológica com a sua origem. O professor abriu muito bem a fala dele falando sobre o que já era esperado, que é sobre cosmologia e eu acho que seria interessante comentar um pouco em cima disso, até porque eu também estudo um pouco. E o professor falou sobre a questão do Big Bang, sobre a expansão do universo, que é o Hubble, eu uso um telescópio dele, ele descobriu que as galáxias possuem esse afastamento, não com relação ao que nós observamos, pois a questão da expansão do universo é um tema que gera muita confusão, primeiro por se acreditar que o universo se expande com relação apenas a gente, mas qualquer ponto do universo se afasta uns com relação aos outros, mas essa expansão também não se dá com um afastamento relativo entre as galáxias. a relatividade introduziu a questão de que o espaço e o tempo são entidades dinâmicas, formam uma estrutura interligada e que a expansão na verdade se dá com a ampliação do espaço existente entre as estruturas que compõem o universo, as galáxias, os aglomerados e tal. sobre a questão da origem do universo o professor mencionou a questão do argumento de calo que já faz bastante tempo que eu tinha lido sobre isso até pensei em fazer umas releituras mas como eu advoguei mais cedo eu acredito que a origem do universo ela pode ser explicada descrita e aí o Zanin pode comentar melhor sobre as questões de explicação e descrição pois como homem da ciência eu defendo que a ciência ela tanto explica quanto descreve embora como o Zanin gosta muito de comentar o Wittgenstein não sei como se é correta ele argumenta que a ciência ela não juntamente com outros filósofos da ciência a ciência ela não explica nada ela apenas descreve e em parte eu concordo também porque a explicação ela está muito ligada à questão do propósito e o que de fato a gente observa é que tudo está em funcionamento então eu em parte concordo só que também eu discordo eu creio que a ciência também possui poder explicativo e também descritivo principalmente esse segundo e sobre a questão da origem do universo como eu creio que a gente pode explicar isso fenomenologicamente é claro que a maior parte dos meus argumentos que eu utilizarei serão todos alicerçados em conceitos de física moderna pois se sabe desde a época do Lemaitre que ele é basicamente digamos o pai da teoria do Big Bang é que se sabe que se o universo de fato ele teve esse início então foi de uma forma de uma maneira no qual todo o conteúdo de matéria e radiação do universo estava extremamente estava contido em uma região muito pequena do espaço e que portanto se de fato todo o conteúdo material e energético do universo estava aglomerado em única região pequena é de se esperar que nesse caso as leis da mecânica quântica tivessem em vigor tivessem em validade e quem já estudou mecânica quântica mesmo em nível mais simples sabe que as previsões as ocorrências que acontecem na escala microscópica elas de fato assim grande parte não obedecem ao senso comum e acontecem coisas assim que são bem díspares com relação à física clássica então mais para frente eu acho que eu posso comentar mais para frente sobre essa questão de como que a gente pode utilizar o nosso conhecimento atual de física e cosmologia para tentar propor uma possível explicação né eu vou utilizar aqui principalmente argumentos de física quântica o Zanin também comentou a questão da causalidade e eu também mais para frente vou comentar sobre essa questão em especial falar sobre a questão da causalidade como a questão advinda da indução né vou comentar um pouco sobre isso mas enfim o Zanin é um cara que entende muito de filosofia imagino que o Natan também e o nosso debate é que eu vou me beneficiar muito por conta disso mas e claro eu também vou tentar propor rebater os argumentos do Zanin em especial esse do Leibniz já que é o ponto principal do argumento dele mas nesse momento inicial eu vou primeiro tentar usar alguns argumentos com meu conhecimento atual de física em especial física quântica e cosmologia e astrofísica também né para tentar fornecer uma explicação coerente sobre uma possível causa né uma possível origem para o universo e como o professor comentou e o Zanin também caso haja essa origem no caso se a gente falar apenas sobre física né não for abordar o problema filosoficamente a gente teria que na verdade a gente pode afirmar que o universo ele não teve quer dizer que ele não é infinitamente velho né a gente sabe que as leis da termodinâmica elas têm uma validade assim muito grande né elas se aplicam perfeitamente ao universo em escala na escala enfim do universo em escala cosmológica e a segunda lei da termodinâmica ela fala justamente sobre um conceito que todos estudantes de física sabem que é o conceito de entropia né então já que o universo por definição é tudo aquilo que existe existiu e vai existir a gente pode considerar como ser um sistema perfeitamente isolado claro que aí surgem problemas porque se o universo ele é tudo ele é isolado em relação ao quê né mas a gente pode sim fazer essa essa consideração de que se portanto ele é um sistema isolado vale a segunda lei da termodinâmica então a gente teria um aumento gradual da entropia que o universo não interage com nenhum outro sistema nem termicamente nem mecanicamente e que se e que isso inviabilizaria o universo ter uma idade infinita né porque se a entropia de um sistema ela vai aumentando e que no final acarretaria na morte né do universo que muitos chamam de morte térmica então o universo não poderia ser infinitamente velho porque se fosse ele já não existiria mais já estaria morto né ele chegaria na situação máxima de entropia e menor energia disponível né em quantidade mas digamos qualidade então esse é um ponto também uma disciplina né de física que eu também vou usar para debater bom eu acho que por enquanto eu vou passar a palavra para o Natan então Natan se você quiser argumentar à vontade bom muito obrigado eu preparei um texto de de introdução uma comunicação de abertura onde eu vou expor as as teses sintetizadas é claro que eu acredito e vou defender o título é fundamentos da origem causal do universo algo há esta é a tese central da filosofia concreta de Mário Ferreira dos Santos esta proposição não apenas é logicamente verdadeira verum mas está radicada numa experiência concreta e portanto numa experiência pela qual acessamos a verdade a veritas factuala que se dá pelo caminho que Aristóteles indicou no livro alfa de sua metafísica dizendo todo homem deseja conhecer com conhecimento queremos dizer um acidente intuitivo na inteligência senciente o ato de conhecer aqui e agora é a forma mais radical de transcendência do homem pois por ele conhecemos tudo o que é um não eu concomitante a intuição da presença concreta de que se pode dizer algo há se dá a intuição de sua unidade ôntica onde decorre o que se chama de axioma ou princípio de não contradição em que se diz que uma coisa não pode ser dela e outra ao mesmo tempo ou ainda ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto na mesma simpensa dado que não se pode não apenas formular uma proposição entre uma coisa ela e outra ao mesmo tempo não nos confundimos com aquilo que conhecemos imediatamente ao conhecimento do não eu dá-se o autoconhecimento isto é o conhecimento de si presente realmente que apenas dispensa que não apenas dispensa testemunhos externos mas não pode ser testemunhado o máximo que se pode aproximar disto é conhecer uma outra presença bom inicialmente o que eu quero dizer é o seguinte nós temos uma experiência concreta uma experiência radical pela qual nós podemos dizer existe alguma coisa portanto aqui nós já começamos a responder a pergunta leibniziana e lançamos a direção mais precisa que parece-me que escapou a Martin Heidegger quando perguntou por que há algo e não o nada querendo indicar que o nada poderia haver aqui já vale pontuar que se propomos que o que trouxe a estrutura geral da realidade a existência foi o nada nós estamos dando títulos existenciais ao nada e se damos títulos existenciais ao nada logo o nada deixou de ser nada logo eu deixei de ser ateu caso eu me afirme ateu portanto se afirmamos que o nada traz alguma coisa à existência nós estamos não apenas incorrendo numa contradição mas radicalmente nós estamos enunciando uma espécie de paralaxe cognitiva porque nós temos uma experiência radical e essa experiência radical é precisamente aquilo que está disposto a ser conhecido de onde podemos dizer que algo há mas se dizemos que o nada traz alguma coisa à existência nós estamos negando a experiência concreta em detrimento de uma determinada formulação de um determinado sistema se a supracitada formulação ela não se fundamenta na experiência concreta ela deve ser tomada como equívoca como passiva de rejeição continuando a leitura a presença concreta todavia não deve ser entendida como um ego cogitum contraposto por uma extensa isto é um eu pensante contraposto por uma coisa extensa material como pensar a Descartes antes deve ser entendida como uma unidade existencial que não se limita ao que é meramente passivo de ser atestado materialmente a unidade existencial que o homem pode chamar de eu é melhor descrita se for chamada de eu presente aqui e agora com esta definição pensamos superar o erro kantiano de propor um eu transcendental e portanto uma falsa ideia de uma apercepção transcendental o homem se percebe presente no ato mesmo de conhecer toda a estrutura geral da realidade ao conhecer a estrutura geral da realidade que sob certo aspecto pode ser descrita sob caráter fractal o homem sabe que embora não seja esta estrutura dela ele faz parte este fazer parte por sua vez é uma unidade que se dá na consciência a consciência como dizia João Calvino é aquilo que em nós nos inibe quanto a tentação de negar o que sabemos esta definição contudo não só serve como real descrição da experiência concreta se a tomarmos como complemento do que propôs Edmundo Russell que dizia que consciência é sempre consciência de algo isto é se dá sempre em ato e portanto é sempre intencional possui sempre um objeto em que se confirma e nela de igual modo o objeto se atualiza e para nós se revela como para Russell o que preenche a intencionalidade é o fato e deste preenchimento intencional nos advém a coisa enquanto percebida como se lê em ideias para uma fenomenologia esta afirmação de Edmundo Russell se alinha perfeitamente ao que propôs São Tomás de Aquino na questão 17 de Veritate em que diz que consciência se dá sempre em ato porque consciência é estar com conhecimento é um hábito natural porque todos dispõem dele naturalmente se contar com uma plena unidade existencial que lhe cabe muito bem nós devemos entender que existe uma unidade na estrutura geral da realidade e nós percebemos esta unidade porque somos capazes de tal percepção mas o que nos permite tal percepção é precisamente a razão e a razão aqui deve ser entendida como o senso de unidade e integridade do real o senso de proporções propriamente dito portanto esse senso de proporções esse senso de unidade integridade do real ele se atualiza a partir do que Xavier Zubiri chamou de inteligência senciente mas no que consiste inteligência senciente consiste no inteligir que se dá no ato mesmo de sentir se para os clássicos por exemplo o inteligir se dava a partir da comunicação que os sentidos externos faziam a inteligência quanto aquilo que era percebido para Xavier Zubiri o inteligir se dá no ato mesmo de sentir de modo que aí se fundamenta aquilo que nós podemos chamar de intuicionismo radical o que consiste então o intuicionismo radical consiste em propor que o conhecimento aqui e agora nada mais é do que uma intuição isto é uma percepção imediata de uma presença desta percepção imediata de uma presença eu repito a tese central de Mário Ferreira dos Santos podemos dizer que algo há esta percepção imediata de uma presença é a percepção de um fato fenomenológico esse fato é precisamente o conteúdo da consciência como disse Edmundo Russell e como lemos o que preenche a consciência o que preenche a intencionalidade da consciência é precisamente o fato muito bem se nós formos a uma galeria de artes e nos colocarmos de frente para um quadro vamos intuir a presença daquele quadro mas não apenas isto vamos intuir também que aquele quadro possui um pintor isto se dá porque o pintor está a modo de causa a modo de causa eficiente presente no quadro ora quando percebemos a estrutura geral da realidade quando percebemos a unidade do real essa unidade por seu turno não pode se fundamentar em si e ela não pode se fundamentar em si porque para tanto ela deveria ser eterna mas como se sabe é muito mais crível que o universo ou o que se chama de universo tenha iniciado um processo de expansão assim sendo devemos pensar que todo o ordenamento dessa expansão se teve um momento há mais de 13 bilhões de anos não se pode dizer que ele seja eterno e tampouco se pode dizer que ele seja a eternidade se buscarmos um rigor da palavra nós devemos entender que quando dizemos que tal ou qual coisa é eterna estamos submetendo isto que dizemos ser eterno a ideia da eternidade haja visto que se não houvesse a ideia da eternidade não poderíamos dizer que tal ou qual coisa é eterna ocorre que se contudo sustentamos que o universo é eterno isto não nega a existência de Deus como demonstrou São Tomás de Aquino respondendo na sua obra De Eternitatimundi contra murmurantes ele respondeu ao seu amigo São Boaventura chamava Aristóteles de maldito porque Aristóteles defendia a eternidade do mundo São Tomás dizia o seguinte se nós tomamos a existência de um ato puro nós devemos entender que todos os feitos desse ato puro devem ser coeternos a esse ato puro portanto se entendemos que o universo ele é eterno nós estamos eu repito submetendo o universo a ideia de eternidade isto que dizemos ser eternidade é precisamente o próprio Deus portanto a razão do universo ser eterno se é crido dessa forma não está no próprio universo mas em Deus portanto aqueles que nos assistem e que pensam que o universo pode ser eterno ainda assim não se exclui a existência de Deus ao contrário se demonstra também necessário também há de se dizer que é objeto da própria é próprio do indivíduo perceber a estrutura geral da realidade e na percepção da estrutura geral da realidade se dá uma unidade do indivíduo com aquilo que ele percebe essa unidade do indivíduo com aquilo que ele percebe ela tem um princípio que é precisamente essa unidade existencial que eu chamo de eu presente aqui agora esse eu presente aqui agora se tratando do ser humano ele não se limita a uma existência meramente vegetativa ou sensitiva mas ele alcança precisamente este este ponto tal que ele permite perceber a estrutura geral da realidade da qual ele não apenas faz parte ele não é esta estrutura geral da realidade mas ele faz parte dela e fazendo parte dela ele pode transcender e este processo de transcendência se dá precisamente a partir do conhecimento como já dito porque este conhecimento se dá com tudo aquilo que é um não eu e no conhecimento deste não eu conheço-me intuitivamente conheço-me por presença diria Luiz Lavel chegamos então às causas primeiras ou como diria o Kant chegamos às razões superiores está claro ora como disse o próprio Edmundo Russell essas experiências concretas essas experiências reais essas experiências fenomenológicas não devem ser descridas ao contrário elas devem ser feridas não há razão para se crer nelas e isso se demonstra porque quando corremos para apanhar um ônibus quando inclinamos para beijar a pessoa amada nós temos plena consciência do que fazemos temos plena consciência de quem e do que participa nestas relações está claro e todo esse campo de relações é o que sustenta a ideia de espaço e de tempo espaço e tempo nada mais é do que uma demarcação do que uma delimitação de um raio de experiências que o indivíduo tem quem diz espaço e tempo sou eu e eu digo isto porque é o que eu consigo formular como sendo o campo onde eu experiencio a vida propriamente é o campo onde se dá aquilo que em alemão nós chamamos de Lebenswelt o mundo da vida o mundo das experiências concretas do sujeito ora se eu falo de espaço e de tempo se eu falo destas delimitações se eu falo da delimitação espacial eu tenho de falar também se não objetivamente se não diretamente eu tenho de falar indiretamente eu tenho de considerar indiretamente o seu oposto repetindo se eu falo de espaço se eu delimito o espaço eu tenho de falar do não espacial ou ainda daquilo que o Anaximandro chamou de apeiron o ilimitado e de igual modo se eu falo do tempo e com o tempo eu parafrasei o Aristóteles dizendo é o número de movimentos segundo um antes e um depois e dentro dessa definição se encontra a ideia de tempo como sucessão temporal propriamente dita nós temos de entender que desta forma nós estamos limitando o que aquilo ao que está submetida toda a nossa experiência o tempo abarca toda a nossa experiência concreta só que o tempo é também uma delimitação e portanto deve ser entendido como que em relação a algo mas em relação ao que está o tempo se não a eternidade daí que se nós falamos de espaço tempo temos de falar também de infinito eternidade como sendo os supostos como sendo as razões da existência da estrutura geral da realidade falado aqui por alguns sobre possibilidade Zanin mesmo comentou sobre possibilidade quando nós dizemos algo há nós estamos intuitivamente também percebendo a possibilidade daquilo dali de outra forma o que há não haveria portanto então lançamos um axioma que é nada há na estrutura geral da realidade sem que antes fosse possível a experiência com a possibilidade ela é concreta ela é radical ora se ela é concreta se ela é radical cumpre perguntar aonde estavam as possibilidades ora eu repito as possibilidades são radicalmente experienciadas alguém pode me objetar dizendo que bom esse é um apelo às ideias platônicas não propriamente ditas em linguagem teologal por exemplo com os médio platônicos podemos repetir dizendo que as possibilidades que pré-existiam as suas atualizações elas estão na na mente de Deus mas o que se quer dizer com isso é que são virtualidades a este infinito eternidade a este motor primeiro que move todas as coisas e por nenhum é movido a isto que Aristóteles e São Tomás por exemplo chamaram de ato puro daí que podemos dizer que estas possibilidades são possibilidades puras ora se dizemos possibilidades puras estamos dizendo então que estas possibilidades são coeternas são coeternas ao ato puro e aqui cabe também uma observação não há de se falar de uma eternidade da estrutura geral da realidade mas há de se falar de uma coeternidade destas possibilidades e se falamos desta coeternidade das possibilidades nós precisamos pensar no que movimenta estas possibilidades no que apanha estas possibilidades e as coloca dentro do que se chama de movimento ou seja a passagem de uma potência a um ato de modo que estas possibilidades puras dentro do movimento são precisamente a potência então se nós perguntamos onde está a possibilidade ou qual o suposto da possibilidade devemos pensar que este suposto da possibilidade é precisamente o ato puro portanto eu repito estas possibilidades são possibilidades puras ainda sobre o infinito eternidade este infinito eternidade que eu repito é o suposto do espaço-tempo porque espaço-tempo são delimitações de todo o campo de experiência possível ao sujeito de todo o campo de experiência possível ao indivíduo esse infinito eternidade se identifica com aquilo acima do qual nada de maior pode ser pensado uma vez que nós intuímos este infinito eternidade ora intuímos necessariamente o que se chama de aquilo acima do qual nada de maior pode ser pensado portanto aquilo acima do qual nada de maior pode ser pensado é auto-evidente não apenas em si mesmo mas é auto-evidente a todo ser humano auto-evidente a todo indivíduo alguém neste ponto pode objetar dizendo que desta maneira eu serei obrigado a tomar a existência como um predicado mas isso não é verdade a existência aqui não deve ser tomada como predicado mas como necessidade vejam eu estou assentado sobre alguma coisa eu não preciso dizer que isto sobre o que eu estou assentado de fato existe porque é necessário que exista para que então esteja assentado sobre só que isto sobre o qual eu estou assentado não é aquilo acima do qual nada de maior pode ser pensado eu mesmo sou superior a isto sobre o qual eu estou pensado estou sentado só que eu também não sou aquilo acima do qual nada de maior pode ser pensado como eu não posso retroceder infinitamente porque eu simplesmente cairia no absurdo eu preciso então eu preciso então formular uma descrição da própria experiência concreta que eu repito se eu delimito dizendo espaço e tempo eu então tenho de assumir os seus supostos infinito eternidade se eu assumo os seus supostos infinito eternidade eu identifico isto necessariamente com aquilo acima do qual nada de maior pode ser pensado e isto necessariamente tem de existir passo a palavra agora ao Zanin ou a quem mais quiser comentar é o seguinte pessoal eu percebi que parece que nós estamos falando em línguas diferentes aqui porque o professor começou brilhantemente fazendo uma exposição de vários fatos sobre o universo em seguida eu eu apresentei algumas objeções acho que agora não lembro se foi o Valdo que veio antes de mim mas enfim eu apresentei algumas objeções a questão de você conceber por exemplo uma existência a partir de nada sem ter do que prover sem ter uma razão suficiente e o Valdo falou da entropia e tudo mais mas eu acho que é melhor nós tentar delimitar um pouco mais o que nós vamos atacar aqui o que nós vamos contra-argumentar e por isso que eu vou passar então a palavra ao professor que eu quero só retomar um pouco que ele terá assim o trabalho junto com o Valdo de mostrar que o argumento de Leibniz não se sustenta e que no caso resumidamente mostrar o que o Nathan expõe que o Nathan acho que vai me corrigir se eu estiver errado ele vai expor ele considera que existe algo maior que o universo que explique sua existência que é o que ele expõe ali na sua visão vou passar agora a palavra ao professor muito bem esse argumento de Leibniz ele é muito parecido com o argumento do William Lane Craig não sei se vocês já ouviram falar um pastor norte-americano que ele desenvolve uma argumentação a respeito também da criação divina do universo o que ele a premissa dele é o seguinte tudo o que começa a existir tem uma causa é mais ou menos parecida com essa premissa do Leibniz de que o que é contingente tem uma explicação bom primeiro vamos entender o que é uma explicação uma explicação ela envolve três aspectos ela envolve a razão por que como e que consequências pode ter você vai você vai passar de aquilo que você está querendo explicar ele tem um motivo para ser como é qual a razão por que como que ele é como que acontece e o que que ele acarreta de uma maneira geral se considera que a ciência só fica com a parte do meio quer dizer como que as coisas acontecem e não por que e nem para que é e isso do para que por exemplo alguém argumenta ah mas a bomba atômica foi um negócio que não a ciência é a culpa da ciência porque eles descobriram como fazer a bomba atômica aí usou a bomba atômica matou um monte de gente bom a ciência fala assim eu não tenho culpa de que usaram esse conhecimento para fazer alguma coisa ruim o conhecimento é um conhecimento agora você usa para o bem ou para o mal então a ciência nesse sentido ela não é culpada de que se use algum conhecimento para o mal isso é correto agora o próprio não sei se você já ouviu falar o Feynman um que foi primeiro Nobel também um grande físico ele considerou o seguinte quando você vai dar uma explicação física você não não fica só no como você busca o porquê também mas essa busca do porquê ela tem um ponto que além do qual não se vai mais quer dizer você pode dizer isso aqui acontece por causa disso aí você vai naquilo que seria a causa daquilo que acontece explica como é que é e diz assim ah mas isso aí acontece por causa disso vai no próximo que é por causa disso vai no próximo mas chega um ponto que você não tem em dizer porquê por exemplo por que existe gravidade entre as massas por que não se sabe existe a gravidade eu descrevo como é eu posso dizer que o movimento dos planetas se dá em função da existência da gravidade mas quando você vai discutir a existência da gravidade não tem mais um porquê ou a existência da interação elétrica por que que cargas de sinal oposto se atraem de mesmo sinal se repelem quer dizer você descobriu que existem dois tipos de cargas que foram chamadas uma de positiva ou de negativa mas pode ser chamada uma de masculina outra de feminina sei lá alguma coisa que você desse o nome e que ela se atrai ou se repele conforme o caso ora por que não se sabe bom então voltemos ao caso do Cray e do Leibniz o Leibniz o que é contingente tem uma explicação quer dizer nisso de ter uma explicação significa que eu saberia dizer por que também ou como o que eu tenho a dizer é o seguinte não necessariamente tem que ter explicação essa essa premissa do Leibniz de que o que é contingente tem uma explicação na minha opinião isso é um preconceito há muita coisa que tem explicação mas não é necessário que tenha que ter uma explicação pode não ter por que que tem que ter não há uma razão porque tem que ter explicação da mesma maneira que o William Lane quando fala tudo que passa a existir tem que ter uma causa eu digo não por que tem que ter uma causa o que eu posso dizer a respeito de causa é o seguinte causa e efeito são propriedades de eventos o que é um efeito é um evento que foi provocado por outro evento que é chamado a sua causa mas todo evento é um efeito não necessariamente pode haver eventos que não sejam efeitos de causa nenhuma e isso existe aos montões bom no tempo de Aristóteles no tempo de Tomás de Aquino eles não tinham acesso ao conhecimento a respeito do comportamento por exemplo atômico e subatômico da natureza mas depois que surgiu no começo do século XX a mecânica quântica a física atômica se detectou vários eventos várias ocorrências coisas que acontecem as quais não se atribui causa você não vê que tem causa por exemplo a emissão de fótons por um átomo excitado a excitação é uma condição mas não é uma causa condição permite causa determina se não tiver excitado não vai decair fatalmente mas estando excitado não necessariamente decai então você tem na verdade o que você tem você tem uma estatística de dado uma coleção de átomos ao fim de não sei quanto tempo lá tanto segundo tanto tanto qual a fração que já decaiu qual a fração que já decaiu algum átomo pode decair logo outro decai mais tarde outro decai mais tarde então você faz uma curva de decaimento é uma coisa estatística mas cada átomo individualmente não há nada que provoque que ele decaia ele decai fortuitamente quer dizer é um evento encausado isso quer dizer não existe um princípio da causalidade que diz que tudo tem que ter uma causa não existe isso muitas coisas tem causa sim e por causa da maioria das coisas que se observa na vida cotidiana no mundo macroscópico serem causadas ocorrências causa não é uma propriedade de um ser um ser não tem causa o que tem causa é o surgimento daquele ser por exemplo ou tem ou não tem mas a causa é uma propriedade de ocorrências e não de seres muito bem é você observa então isso é um princípio que diria assim empírico é intuído não é uma dedução você não deduz você induz que existe causa porque você observa que existe causa nesse caso nesse caso nesse caso então você estende aquilo então em todos os casos existe uma causa mas se por acaso houver algum caso um único entre milhões que não tenha causa dizer que tudo tem uma causa não é mais válido então outra coisa que não tem causa decaimento radioativo algo decai radioativamente o que provoca nada provoca ele decai fortuitamente espontaneamente sem causa então causa não é uma obrigação se causa não é uma obrigação o surgimento do universo que daqui a pouco eu também vou descobrir o que se entende por esse surgimento e nisso esse livro do 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 Krauss ele explica bem o que é o surgimento do universo bom esse surgimento não obrigatoriamente tem uma causa porque os eventos não são obrigatórios que tenham causa pode ser que tenha aí eu tenho que investigar tem ou não tem será que tem por que que tem mas eu não posso dizer a priori que tem que ter não tem que ter mas pode ter então vamos discutir se tem ou não tem né e do mesmo modo como o Leibniz existe essa primeira premissa dele de que tudo que é contingente tem uma explicação na verdade não precisa ter explicação você pode simplesmente dizer olha isso existe e poderia não existir agora por que poderia não existir por que poderia não existir pode não ter uma explicação tá então esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar que de as premissas tanto do Craig de que tudo que começa a existir tem uma causa quanto aí do Leibniz que tudo que é contingente tem uma explicação não é verdade então se a primeira premissa que é a premissa maior do raciocínio ela não é válida o raciocínio perde a validade completamente certo como eu havia falado para o professor e o Valdo mostrarem definitivamente que não há essa razão para a existência do universo não há essa explicação para a existência do universo eles teriam que mostrar que alguma premissa é falsa agora o professor no caso fazendo parênteses aqui comentou sobre o princípio da causalidade que não é bem o que o Leibniz tinha em mente já que o princípio da razão suficiente embora ele possa ser conectado com o princípio da causalidade eles não são a mesma coisa mas enfim daqui a pouco eu vou falar sobre isso e o professor mencionou sobre os eventos de decaimento radioativo agora eu não lembro mas não sei se ele mencionou os eventos também do surgimento de matéria e antimatéria a partir do campo do vácuo e também tem um outro evento que é a emissão de luz por átomos excitados aqui eu acho que existe um equívoco da parte do professor claramente eu penso que existe um efeito mesmo nesses casos ou seja você não pode bater com o martelo e dizer que no caso vamos se situar vamos focar em um caso desses que eu mencionei que é o caso por exemplo do decaimento radioativo você não pode dizer que quando um átomo decai não existe uma causa para a existência dele justamente porque o que você está fazendo é redefinindo o vocábulo causa para deixar só o tipo de causa que seja determinística mas os filósofos constantemente debatem sobre a questão de existir outros tipos de causa que não só não sejam deterministas mas se ocorram ao mesmo tempo em relação ao efeito ou não e eu vou dar alguns exemplos só um momentinho uma parte aqui pode você considerar que existe outro tipo de causa que não é determinista mas quando se diz que o universo teve uma causa essa causa que está se considerando que ele teve é uma causa determinista é o que determinou o surgimento do universo então o que eu estou dizendo é que não é necessário que haja o que determine necessariamente a ocorrência de alguma coisa algo pode acontecer sem que nada o determine certo entendido professor só que mesmo você defendendo que não existe nada que determine ainda não quer dizer que de nada o universo pode surgir porque veja bem vejam bem se no caso de você defender que existe um decaimento é porque antes você pressupõe que existia a possibilidade do átomo decair assim como por exemplo quando cai um raio aqui perto da minha casa retornando ao exemplo que eu dei no início do meu discurso como cai um raio aqui na minha casa é porque antes existia a possibilidade de ele cair como que vai cair um raio na minha casa como que o átomo vai decair se não existia antes a possibilidade essa possibilidade ela tem que estar fora do universo e eu vou retornar ao argumento que eu defendi como que a ciência pode explicar isso se a ciência só explica o que existe dentro do universo então na minha visão a ciência não deixa eu apatear novamente você dizer que existe a possibilidade isso é uma condição você diz assim o átomo para emitir um fóton ele tem que estar excitado então a excitação é uma condição se não tiver excitação não é possível então não existe a possibilidade de emissão de fóton de átomos que não estejam excitados porém uma vez estando excitados eles não necessariamente emitem então a causa seria o que determina que a emissão vai acontecer não há o que determine que vai acontecer do mesmo modo em relação ao universo por exemplo mas isso se falar de surgir de nada é outra consideração que eu vou fazer que não tem a ver com causa tem a ver de que provir ele provém de algo é uma coisa agora o fato de provir de algo e ter tido de uma causa para que houvesse essa transição de uma situação para outra situação já é que é o problema de causa causa para o evento do surgimento quer dizer você diz assim o surgimento do universo é uma criação criação é um ato voluntário é um ato que foi definido por algo que provocou e o surgimento poderia ser um surgimento fortuito um surgimento não provocado isso é uma coisa que vamos discutir ainda mas não tem a ver com falta e causa o fato de não provir de nada ou provir de nada ok é o seguinte eu vou rapidamente ao banheiro e vou deixar o Natan assumir um pouco a palavra que eu tomei muita água aqui eu já volto ou se vocês quiserem me esperar um momento se vocês quiserem tomar uma água também bom eu tenho algumas considerações a fazer todavia eu gostaria de esperar o retorno do Zanin eu gostaria de passar a palavra ao Val caso o Val queira fazer alguma consideração sobre o que o Zanin pontuou inicialmente e sobre o que ele respondeu agora ao professor Juan Rickert eu vou subir e também vou tomar uma água rapidinho e volto perfeito porque eu vou e aí vai o e o o o Alô, voltei. Professor? Professor, ele foi tomar uma água também. É o seguinte, enquanto isso, eu vou falar. É o seguinte, eu entendo muito bem o que o professor expôs. Eu entendo que nem todo evento precisa de uma causa determinística. Eu entendo que existem muitas coisas que ocorrem porque existe a condição de ocorrer e que, como existe essa condição de ocorrer, poderia não ocorrer. Como, por exemplo, de uma tempestade, você não espera que caia um raio perto de você? Na verdade, isso é muito improvável. Você espera que o raio sequer caia perto de você ou nem sequer ocorre em primeiro lugar. Só que o problema é o seguinte, que se você está admitindo que o universo surgiu ou que ele é eterno, ele não pode, a razão dele ser assim, não pode provir dele mesmo. Assim como o decaimento de um átomo não pode provir do próprio efeito ou do próprio evento que você está considerando. Como que o decaimento se auto-explica? Entende? Eu não consigo entender. Eu acredito que o argumento de Leibniz não foi... É, eu vou, assim que o professor voltar, eu vou contradizê-lo da seguinte maneira. Primeiro, é ler do engano, é um equívoco pensar que, por exemplo, para Aristóteles, e aí a gente tem que entender essa proposta dentro das suas quatro possibilidades de causa, é ler do engano pensar que não se possa, embora falando de causa, causalidade, se falar do acaso. O que se chama de acaso, na verdade, se dá pelo limite da capacidade do sujeito de conhecer. Está claro? Esse limite, obviamente, vai considerar o desenvolvimento tecnológico, vai considerar toda a capacidade cognitiva do ser humano, etc, etc, etc. Portanto, o que se chama, eu repito, de acaso, nada mais é do que aquilo que está para além da condição do sujeito de conhecer. Como você pontuou muito bem, o que o professor fez foi ressignificar o que se chama de causa. Ocorre que ele também parece me cometer um equívoco ao dizer que nós pensamos haver uma causa porque nós experienciamos um fato, depois um outro, depois um outro, depois... Não é verdade. É mais parecido com a visão do Rio, para te interromper, né? Sim, precisamente. Onde se propõe que, se você não pode experimentar empiricamente, o nexo causal, então ele não existe. Só que o nexo causal, ele é intrínseco na ordem de causa e efeito, né? Disto decorre, por exemplo, que eu posso tanto aplaudir um grupo de atores ao final de uma peça teatral porque eles interpretaram personagens e eu estou ciente de que eles não são os personagens, né? Porque eu repito, nós somos racionais, ou seja, nós temos um sentido inato de integridade, um senso de unidade do real, um senso de proporções, né? Mas eu também posso dizer que, se João sacou de uma arma e disparou um tiro contra a cabeça de Pedro, João é responsável direto pela morte de Pedro. E a causa da morte de Pedro foi o tiro que João disparou. Sem este nexo causal, por seu turno, não se poderia sequer responsabilizar João pela morte de Pedro. O professor agora retornou? Bom, professor, eu argumentava... Calma, vamos ver se o professor está ouvindo bem, aí você dá prosseguimento com todo o... Perfeito. O professor está ouvindo bastante com o... Não, ele sinalizou dizendo que ouve bem. Estou ouvindo bem. Perfeito. Eu argumentava dizendo o seguinte, primeiro, é lendo engano pensar que, por exemplo, para Aristóteles, não se pode propor junto a causa e efeito o acaso. Em síntese, o acaso seria tudo aquilo que está para além da nossa capacidade de conhecer, mas que produz algum efeito na realidade concreta. E nós podemos, então, descrever este efeito. Então, isso não nega de maneira nenhuma a causalidade. Na verdade, nega a ideia de causalidade determinística. Como sendo a explicação radical, como sendo o fundamento radical do que se propõe como princípio causal. Eu também argumentei dizendo que é lendo engano pensar que, porque não podemos experienciar empiricamente o nexo causal, então, de fato, não há nexo causal. E aí, nós propomos um nexo causal num sentido nominalista, com o intuito puro e simplesmente de nos ordenarmos na realidade concreta. Não. O nexo causal é intrínseco à ordem de causa e efeito. Pelo nexo causal... Olha, eu discordo totalmente de você de que nexo causal seja intrínseco. Não é mesmo. Nexo causal é um negócio que você, a posteriori, conclui a partir dos experimentos que você observa. Mas você não pode dizer que tem que ser sempre assim. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Professor... Não, 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 não. O senhor parece-me que está confundindo a proposição com aquilo acerca do que a proposição está indicando. Parece-me que o senhor está confundindo. O que pode... Natan travou? Está me ouvindo? Natan? O que pode ser vero, verdadeiro, com veritas, com a verdade... Também? Denis, você me ouve? Ah, agora sim. Você me ouve? Estou me ouvindo. Você tinha travado a sua imagem. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Parece-me que está havendo uma confusão entre o que se pode dizer ser verum, verdadeiro, que é a proposição, mas a gente só pode dizer que a proposição é verdadeira, na maioria esmagadora dos casos, se e somente se ela expressar uma verdade factual. Quanto ao fato é que se pode dizer se é veritas, se é verdade ou não. Ponto. Então, quando nós falamos... Sim, é verdade. O nexo causa... Verdade é simplesmente a adequação entre o discurso e a realidade. Se o que você fala é o que de fato acontece, chama-se verdade. Sim, ocorre que, sob certo aspecto, ocorre que, se eu digo nexo causal, eu não posso confundir a proposição nexo causal com a experiência concreta que eu tive. E é na experiência concreta que eu posso dizer que o nexo causal é intrínseco à ordem de causa e efeito. De outra maneira, eu não poderia, por exemplo, acusar João por ter atirado contra a cabeça de Pedro indevidamente e ter sido responsável pela morte de Pedro. De outra forma, eu não poderia acusar João, por exemplo, de ter sido a causa, a causa eficiente da morte de Pedro. Portanto, o nexo causal, ele é intrínseco à ordem de causa e efeito. E eu repito, a ordem de causa e efeito, ela não nega o acaso. O acaso é somente e tão somente aquilo que está para além da minha capacidade de conhecer. Seja porque eu não disponho de tecnologia suficiente, seja porque, pura e simplesmente, a causa em questão, ela não pode ser experienciada em um tubo de ensaio, por exemplo, ou em um acelerador de partículas, etc, etc, etc. Porque a matéria desta causa não é matéria sensível, ela não pode ser descrita a partir de força nuclear grave, força nuclear fraca, eletromagnetismo, gravitação. Não pode-se dizer que ela seja material, mas não quer dizer que não haja uma causa. De modo que o que foi feito foi uma ressignificação do que se diz ser causa. E aí eu volto a argumentar, falou-se ainda que, ah, falar que algo é possível não é dizer que há uma causa. Bom, se nós dizemos que algo é possível, devemos perguntar onde é que está esta possibilidade, porque essa possibilidade é radicalmente experienciada, ela é experienciada na realidade concreta. A história da humanidade toda se dá a partir da percepção das possibilidades e do seu desenvolvimento. E aí a gente pode estender isso radicalmente dizendo, se nós dizemos que o universo surgiu do nada, sem, contudo, explicar o que queremos dizer com nada, devemos entender que antes do surgimento do universo era possível que esse universo existisse. Mas onde é que estava essa possibilidade, ora? Eu posso fazer um complemento ao Natan? O Valdo quer falar, porque o Valdo acredito que... Acho que eu vou passar a palavra para o Valdo. Antes, só me permite fazer uma colocação aqui, é o seguinte, aí eu passo a palavra para o Valdo e ao professor. Eu concordo absolutamente com o Natan e eu discordo do professor. Que é o seguinte, eu vou expor algumas considerações. Eu gostaria que vocês não se esquecessem de algo... Acho que alguém está com o microfone ligado. É, Natan? O professor está desligado. Ah, beleza. Eu gostaria de nós não se esquecer de um argumento que eu apresentei no meu discurso, no meu primeiro discurso, que foi o seguinte. A ciência só aborda o que existe no universo. Agora, o que existe no universo? Vamos reduzir tudo a evento. A gente sabe muito bem que não é assim, porque existe no universo, além de eventos, existem artificialidades. Por exemplo, se você pensar num carro, numa obra de arte, isso não seria um evento. Isso seria uma existência criada pelo homem. O Aristóteles já falava disso, quando ele distinguia, por exemplo, o surgimento através de acidentes e o surgimento através de uma causa eficiente. Por exemplo, a escultura de mármore de Zeus, criada pelo escultor. O escultor dispunha de uma matéria-prima, que é o mármore, e a partir... Desculpe. Ah, pode falar. Desculpe, Martão. É só um adendo. É a causa per accident contra a causa per si. Isso, exatamente. E no caso, por exemplo, do mármore, esse escultor, a partir da habilidade de construir a escultura, ele pode manipular os elementos e tudo mais e dar origem à escultura de mármore. Aí você pode, em relação à escultura de mármore, fazer quatro perguntas básicas que dizem respeito à sua explicação. A primeira, como ela vê a existência? Aí você responde. Ela vê a existência porque houve um escultor, uma causa eficiente, que manipulou o material, etc. Está ali. Qual é a causa material dela, do que ela é feita? Qual é o substrato determinável dela? É um mármore. Qual é a causa final dela? Qual é a finalidade da existência dela? O escultor pode ter feito por inúmeras razões. Ele pode ter feito para vendê-la? Ele pode ter feito para dar de presente? Certo? Qual é a causa formal dela, o gênero, que precisamente é a distingue de todas as outras coisas que existem, sejam acidentes ou não, ou seja, sejam eventos ou sejam outras artificialidades. Porque nós sabemos que não existe só um tipo de artificialidade. Existem várias coisas criadas pelo homem. Não se restria a escultura, vai muito além disso. Então, em relação ao universo, nós também podemos fazer essas quatro perguntas. Qual é a causa formal do universo? Qual é a causa eficiente do universo? Qual é a causa final do universo e qual é a causa material do universo? A ciência foca em responder a pergunta da causa material do universo e da causa formal. A ciência pode dizer que o universo é tudo o que existe. Tem esse formato atualmente considerado plano, embora que não seja no sentido de uma geometria, não seja bidimensional como a foi de papel, seja tridimensional mais a dimensão temporal. Enfim, isso poderia ser entendido como a causa formal do universo, a forma que ele tem que distingue ele de todos os outros universos concebíveis, que seria, o professor sabe melhor que todos nós, o universo esférico e o universo superbórico. Qual é a causa material do universo? Qual é o constituinte fundamental dele? Daí poderíamos, por uma visão reducionista, reduzir aos campos. Os campos que atravessam as flutuações, surge a matéria e antimatéria, e depois de uma série de eventos complicados, surgem estrelas, planetas, etc. Tudo bem. E, agora, restam duas causas para avaliarmos. A causa eficiente do surgimento do universo e a causa final. Eu não quero saber da causa final, por enquanto, porque Deus poderia ter feito o universo por diversas razões. Por exemplo, nós sabemos que a entropia do universo está aumentando. Deus poderia muito bem ter criado o universo com esse propósito, de fazer, por exemplo, que em certas regiões, porque nós sabemos que para existir regiões de baixa entropia, e que existe a vida, tem que existir valores de constantes, embora que o professor poderia argumentar que o surgimento da vida seja compatível com vários valores e várias constantes fundamentais da física, constituição gravitacional e tudo mais. É fato que se não existisse gravitação, interação forte, interação eletromagnética, interação fraca, não existiria a vida. Se não existisse interação gravitacional, não existe um princípio que faça com que as coisas que possuem massa se reúnam. Se não existe interação eletromagnética, não tem como as moléculas interagirem em átomos, nem sequer prótons, e não vai existir, no caso dos prótons, desculpe, eles não vão poder se repelir, mas eles podem interagir pela força forte ainda. Enfim, não tem como surgir constituintes complexos que façam parte das células, que façam parte da vida. Tudo bem, você pode falar de constituintes e da causa formal, mas é a causa final, a ciência não pode responder, justamente porque a ciência só responde o que existe dentro do universo. A ciência não pode responder a pergunta do surgimento do universo, que é a pergunta primordial, que é o que o Leibniz poderia entender como o fato contingente que engloba todos os outros fatos contingentes. Ou seja, por trás de todos os fatos contingentes que nós observamos no nosso dia a dia, ou seja, chover ou não chover, você pintar seu cabelo de uma cor, você raspar seu cabelo, você chutar uma bola, são todos contingentes, não poderia acontecer. Por trás de todos esses fatos contingentes, existe um único fato contingente que é o surgimento do universo, que poderia não ser, mas é, e ainda mais, não é só é, como é desse jeito específico que permite a vida. Eu poderia argumentar que Deus poderia ter feito o universo com base nessa finalidade, de existir vida e o universo se deteriorando com o tempo, como parece ilustrar o princípio do aumento da entropia. O universo tende a evoluir em uma situação tal que a energia útil disponível tende a diminuir com o tempo, o que fatalmente levará a uma condição de impossibilidade de surgimento de qualquer lugar mesmo. Tudo bem. Mas a questão é a seguinte, eu quero saber, eu estou curioso, e eu já termino o meu discurso aqui, como que o professor Ernesto vão mostrar que não existe causa eficiente para o universo e não existe uma causa final. E mesmo que vocês excluam a causa final, acho que seja o que o Wittgenstein chamaria de nonsense sem sentido, eu quero ver como que vocês vão negar que existe uma causa eficiente, sendo que o universo não pode se auto-explicar. Você não tem como perguntar para o universo, como eu vou fazer aqui agora, por que você existe? Silêncio, eu não escuto nada. Então, e aquela outra tese do professor, voltando agora só em outra consideração, aquela outra tese que o professor falou que nem tudo precisa de uma explicação, tudo bem, você pode até falar disso, mas nem tudo precisa de uma explicação científica, professor. O fato de não existir uma explicação científica não quer dizer que não existem explicações dadas pela arte, dada pela teologia, dada pela metafísica, outras áreas que eu não lembro agora, pela música, que não é perfeitamente descrita pela ciência, apesar da ciência ter lá cordas, ondas sonoras, vibrações, a ciência nunca, jamais vai poder descrever quão bela é uma sinfonia de Mozart, composta por Mozart. Agora, não, só um momento, só para terminar. Então, parece-me que vocês vão ter que praticar metafísica para responder a pergunta por que existe algo, em vez de nada. não adianta falar de ciência, porque a ciência não consegue levar a essa conclusão, a ciência se aplica ao que existe no universo. E agora eu vou passar a palavra para o Valdo, para o professor, porque eu falei demais até. Não, não, é que na verdade eu ia até fazer uma pergunta sobre dois comentários que tu fez, e o primeiro é que tu comenta que a ciência, ela só explica o que está contido no universo. Nessa parte, é claro, eu concordo perfeitamente, pois a ciência como atividade empírica, ela lida com a questão daquilo que é observável. A ciência faz medições, e o que pode ser observado, obviamente, está no universo. Então, a pergunta que eu queria te fazer é se, na tua consideração, tu não está levando em conta ideias, por exemplo, como o panteísmo, ou o pandeísmo. Pois é, eu imaginei isso, pois... Certo, certo, certo. É que é o seguinte, o panteísmo e o pandeísmo, eles são concepções que não surgiram com Spinoza, se eu não me engano, o Natan, agora eu não estou bom de cabeça, mas o Natan pode dizer que, se eu não me engano, não foi Spinoza o primeiro a expor a possibilidade do universo ser tudo o que existe, e nós chamarmos o universo de Deus, né? Se eu não me engano... Por exemplo, os estoicos já pensavam que o universo, tudo era Deus, etc. Então, era uma formulação do panteísmo, por exemplo, né? Isso, mas vejam bem, tanto o panteísta, quanto o ateísta, quanto o pandeísta, eles vão ter que ainda explicar por que existe esse universo dessa maneira, porque, veja, essa razão suficiente que o Leibniz fala, o Leibniz vai além, ele vai falar que o que existe além do universo, que é a razão por trás de sua existência, ele é um ser perfeito. Eu não quero, eu não preciso dessa consideração. O que no momento me importa aqui é que o Paulo e o professor sejam convencidos que pelo menos haja essa razão. Se vocês admitirem que haja essa razão, se você é perversa, eu posso cancelar ou encerrar o debate e fico feliz. Não importa se é um ser perfeito, nem nada, não vou entrar nessas considerações, até porque o Kant, ele, de certo modo, mostrou para nós que essas argumentações que falam da existência de Deus, de ser a existência necessária, ser uma existência contingente, ser um ser perfeito, que possui a existência perfeita, isso tudo são argumentos ontológicos e partem de um pressuposto errado, que eu não vou expor aqui agora, que é muito complexo, mas futuramente nós podemos fazer uma live só sobre isso. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, que o universo é mutável, ele é limitado, ele poderia ser de várias formas, nós estamos em uma forma só do universo, ele poderia ser N formas, milhões de formas, e eu quero saber por que ele é dessa forma e ainda mais. Como que é possível haver essa forma e não outra, se não por uma razão que determine que seja essa forma. Agora, você pode dizer, mas isso não prova que existe Deus, que existe algo onipotente, mas eu quero saber, então, qual possibilidade é essa. Para existir algo, existe a possibilidade, eu acho que todos agora aqui concordamos. Se antes existia algo agora, porque antes existia a possibilidade. Se não existe algo, não necessariamente é impossível sua existência, porque pode ser que ele não tenha sido feito ainda. Por exemplo, a gente pode criar uma nave daqui a 10 anos que leve nós à Marte. É impossível isso existir? Não, não é logicamente impossível. Mas, um círculo quadrado é impossível existir? É. Por quê? Porque não há a possibilidade que preceda a existência do círculo quadrado. Se existe algo, é porque antes existe a possibilidade, seja o quão esdrúxulo isso seja, e que seja logicamente possível. A existência do universo é logicamente possível. Portanto, existe uma possibilidade anterior à existência do universo, e é precisamente isso que eu quero que o Valdo e o professor mostrem cabalmente que não é o caso. Ou seja, que o universo pode surgir sem existir nada previamente existente e sem existir possibilidade alguma. Agora, eu vou passar a palavra. Eu gostaria de fazer só uma pontuação rápida. Xavier do Bira, na sua obra Natureza, História, Deus, ele vai falar que, ao tratar da história, ele vai dizer que era impossível, por exemplo, ao homem do século XIV viajar de avião. Mas essa impossibilidade não era pura, ela era meramente material, porque não havia tecnologia para voar. Ocorre que quando você avança um século, e já no século XV você pega os projetos de Leonardo da Vinci, se quiserem eu tenho eles aqui, inclusive, uma parte deles, Leonardo da Vinci já planejava o que se desenvolveria e viria a ser o helicóptero. Mas o desenvolvimento desse helicóptero só se daria precisamente a partir da década de 50, no imediato pós Segunda Guerra Mundial, e aí já na Guerra da Coreia você tem o emprego do helicóptero. E aí já na Guerra do Vietnã você tem o emprego do helicóptero de forma muito mais ampla, você tem o desenvolvimento de uma unidade que ficou conhecida como a Cavalaria Aérea. Mas percebam quanto tempo se deu. E aí o Xavier Zubiri vai dizer que, não se podia inclusive dizer que no futuro se construiria um meio material que permitisse o voo, de alguma maneira, mas era futurível, ou seja, está se reconhecendo uma possibilidade pura, mas que não necessariamente vai se atualizar na realidade concreta. Daí que se diga que nem toda possibilidade é necessariamente atualizável, ou necessariamente ela vai se atualizar. Todavia, toda atualização necessita de uma possibilidade. E aí voltamos àquela pergunta que eu inicialmente fiz, respondendo ao professor Von Ricard. Bom, se dizemos que o universo surgiu do nada, tudo bem. Não havia nada antes do momento em que o universo começou a expandir, etc. Mas havia a possibilidade, a possibilidade real, a possibilidade de fato, por assim dizer, é um tanto estranho dizer a possibilidade de fato, mas havia a possibilidade, sim, de que o universo pudesse ser o que é hoje. Mas onde é que estava essa possibilidade? Está compreendendo? Essa é uma pergunta fundamental e que precisa ser respondida. Essa possibilidade estava no nada, então está se assumindo que o nada tem títulos existenciais porque ele trouxe alguma coisa de existência. Se ele trouxe alguma coisa de existência, eu devo, né? Eu acho que sobre essa questão que você está ponderando, eu acho que a questão central é justamente uma questão de definição. O que viria a ser esse nada? Porque no livro do Krauss, ele vai abordar o nada justamente para aquilo que ele pode falar, que é em termos da área de formação dele, que é em física. Ele pode até gerar uma certa confusão, mas ele identifica o nada justamente como sendo uma coisa ligada ao vácuo pântico. Não sei se você já chegou a ler isso. Porque, de fato, do nada, a coisa não pode vir. Nada vem do nada. Se a gente entender o nada como sendo simplesmente a inexistência de tudo, matéria, conceitos, ideias, etc. Só que veio o seguinte, o que se quer dizer com nada? Primeiro, nada não há, não existe. Então, quando você fala do nada, por exemplo, quando você diz, ah, João não é nada. Isso aqui não é nada. O que você está querendo dizer com isso? Você está negando a totalidade de tal ou qual fato, de um ente, etc., na medida do que lhe é possível fazer. Quando chegar ao ponto daquilo ali, de fato, não ser mais, então, aquilo ali terá se extinguido. De modo que não faz sentido sequer a pergunta que o Heidegger fez, por que há algo e não nada? Ou seja, ele queria saber por que ao invés de algo, não havia o nada. Só que não tem como haver o nada. Por isso que nós, em filosofia clássica, dizemos que essa pergunta não faz o menor sentido. A pergunta é absurda. Você está entendendo? Eu sei qual é a resposta que o Heidegger dá, mas, ainda assim, a pergunta é absurda. A pergunta mais apropriada é precisamente a que Leibniz faz. E a resposta mais apropriada é aquela que Mário Ferreira dos Santos deu. Algo há. Por que há algo? Ao invés de não haver nada. Essa é a pergunta do Leibniz, que usa a Nintra e Feneno. Mas nós dizemos, algo há? E nós experienciamos isso. E nós dizemos que há algo há porque nós experienciamos uma determinada unidade existencial. e essa unidade existencial se dá precisamente quando nós conhecemos alguma coisa. Nós experienciamos a estrutura geral da realidade. E assim como a gente... Sim. Eu vou deixar agora o professor falar e o Valdo sobre as minhas considerações para... Assim, por, às vezes, a gente ter que falar e estar mais fresco na memória, né? A gente fala muita coisa aqui. Eu acho que esse debate, inclusive, não sei se todos concordam em render uma continuação, porque já deu uma hora e 42. Eu não sei se vocês podem continuar até quando. Me dêem a resposta. Bom, eu acho que duas horas é um tempo razoável. Mais do que isso seria demais, né? Mais uns 15 minutos ou 20. Isso. Então, agora, assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte. O que o professor vai voltar a dizer, eu penso que seja sobre a questão de não haver uma necessidade em relação à existência da causa, de uma razão da existência do universo, e talvez a gente fique nisso, nesse círculo de argumentação. Mas, assim, eu vou deixar agora a palavra com o professor, com o Valdo também, se quiserem cumprimentar. Aí, no final, dou minhas considerações finais e a gente pode expor até a possibilidade de uma continuação desse debate daqui a um mês, algumas semanas, beleza? Palavra sua, professor. Sim. Eu quero fazer um comentário antes de falar sobre o negócio do Zanin ali da causa. a respeito de conceito de nada e esse tipo de coisa. Na verdade, você dizer o nada é uma impropriedade, porque nada não é algo. Então, não existe o nada. Mas você pode falar nada sem o artigo o, porque aí não é um substantivo, é um pronome indefinido. Quando você fala a palavra nada como pronome indefinido, não como substantivo, você não está dizendo que seja algo. Você está dizendo que se refira à ausência total do que quer que seja. Quando você fala nada, quer dizer que não tem coisa nenhuma. Então, quando você fala assim, ah, o universo veio do nada, isso não tem sentido. Mas o universo veio de nada, pode ser que tenha sentido. Isso é o que eu vou considerar agora. Quando você fala, o universo veio de nada, quer dizer, sem ter de que provir. O que seria isso? O que é algo? O algo seria espaço, tempo, campo, matéria, radiação. São os constituintes do universo. Esses constituintes provieram de algo prévio. Se houvera algo prévio do qual os constituintes do universo se formaram, esse algo prévio já era o universo, só que com outra forma. Mesmo quem considera que o universo seja uma criação divina, Deus criou o universo sem ter do que fazer, sem ter matéria-prima com a qual construir o universo. Então, Deus, ao criar o universo, criou-o de nada. Ele não tinha algo com o qual fazer o universo, considerando que foi uma criação divina. Deus criou o universo. A não ser a concepção panteísta ou panenteísta, a panteísta é que o universo é o Deus. O Deus se transformou em um universo. Bom, aí o universo provém de algo. De quê? Do próprio Deus. O universo seria feito de Deus. E o que é o panenteísmo? É o universo, seria... Deus tirou parte de si e fez o universo. Quer dizer, o universo não é o Deus todo, mas é proveniente de Deus. Então, o conteúdo do universo para o panenteísmo é Deus. Mas só que o universo todo não é Deus. Bom, agora, o teísmo, que é o caso do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, é uma concepção em que Deus é extrínseco ao universo. Deus não faz parte do universo, é um negócio à parte. Ele transcende, transcendental, não é imanente, é transcendente. Então, ele estaria fora, é algo que não pertence ao universo, existia previamente, o universo não existia. Portanto, esse nada não seria propriamente nada, porque teria o Deus. Deus seria algo. Então, mas não pertencente ao universo. E daí, essa entidade, Deus, executou uma ação a partir de nada prévio, nada natural, nada físico, criar tudo o que existe. Então, isso seria a criação. Tá. Bom, então, nada significa isso, a ausência do que quer que seja. Agora, vácuo e vazio são outros conceitos. E espaço, o que é o espaço? Espaço é uma capacidade de caber coisas. É um conjunto de possibilidades de localização. Isso é um espaço. O que é o espaço vazio? Espaço vazio seria você tem onde pôr alguma coisa, mas não tem nada, não tem coisa para pôr nesses lugares. Não tem campo, não tem matéria, não tem radiação. Isso seria vazio. E o que é vácuo? Vácuo é um espaço sem matéria, mas não vazio. O que tem no vácuo? Tem radiação e campo, mas não tem matéria. Vácuo é um espaço sem matéria, mas com radiação e campo. O Krauss, no seu livro, até o capítulo 9, ele considera o surgimento do universo tal qual nós consideramos, a partir do vácuo, veja bem, e não de nada, a partir do vácuo. O que é o vácuo? O vácuo é um espaço que contém um campo. Esse campo do vácuo pode gerar matéria e antimatéria, pode gerar radiação e daí fazer o universo tal qual nós temos hoje. Aí surgiu quark, depois prótons, nêutrons, depois átomos, galáxias, estrelas, etc. Isso aí foi um processo gradual. Mas o que o Krauss considera até o capítulo 9? Que essas coisas surgiram do vácuo. E o que ele considera no capítulo 10? Como se deu o surgimento do vácuo? Quer dizer, a partir de coisa alguma, a partir de nada, não do nada, a partir de nada. O que é completamente diferente, falar do nada e de nada, eu estou falando coisas diferentes. Então, esse vácuo, quer dizer, esse espaço que só tem um campo do qual surgiu a matéria e coisa e tal, pode ter surgido fortuitamente, sem ter sido provocado o surgimento desse vácuo? Bom, aí ele analisa através, quer dizer, ele não faz os cálculos, mas se você procurar nesse livro aqui do Gravitation, você vai ver que as soluções das equações de Einstein, da relatividade geral, que são equações confirmadas, quer dizer, Einstein as formulou teoricamente, mas depois ele ficou apertado, foi assim, mas como é que eu vou verificar se isso é verdade? Então, houve dois eventos que confirmaram. Um é o chamado precessão do periélio de Mercúrio. O que é precessão do periélio? A órbita elíptica de Mercúrio não é uma órbita fechada. O periélio, quer dizer, o ponto em que ele fica mais perto do Sol, vai se deslocando, então vai fazendo como se fosse uma margarida, uma florzinha, várias pétalas assim, vai rodando, rodando, rodando. Isso é a órbita, todos os planetas são assim, mas Mercúrio, como é o mais próximo do Sol, que está sujeito a um campo gravitacional mais intenso por parte do Sol, isso é mais notável. Então, pela mecânica newtoniana apenas, havia um cálculo de uma precessão do periélio de dois segundos de arco por século. O periélio, a cada século, ele girava dois segundos de arco. Isso é a previsão da mecânica newtoniana. As observações astronômicas diziam que a precessão do periélio de Mercúrio era de quatro segundos de arco por século, o dobro do previsto. Quando Einstein fez o mesmo cálculo com a teoria da relatividade, chegou o seu valor observado, de quatro e não de dois. Então, isso foi uma das confirmações da teoria da relatividade geral. A outra foi dada num eclipse do Sol. Inclusive, foi visto em Sobral, lá no Ceará. Você que é do Ceará, não é? O Waldo é do Ceará? Não, eu sou só do Piauí. Ah, do Piauí. Então, na cidade de Sobral, foi feita uma observação do eclipse. E o que essa observação mostrou? Seguinte, as estrelas que estão por trás do Sol de dia, a gente não vê, porque a claridade do Sol não permite observar as estrelas que estão por trás do Sol. Havendo um eclipse, todavia, a Lua tampa o Sol e você vê as estrelas que estão em volta dele, por trás. Se você comparar a posição dessas estrelas no eclipse com a mesma posição seis meses depois, quando o Sol está do lado oposto da Terra, você vai ver que tem uma variação da posição, mostrando que o raio luminoso proveniente dessa estrela, ao passar tangencialmente ao Sol, se encurvou. E isso é uma confirmação da relatividade geral, mostrando que o espaço se encurva. O espaço em torno das grandes massas se encurva. Então, a relatividade geral, depois, você sabe que hoje em dia, inclusive, esse GPS, que é feito por satélite, ele tem correções devido à relatividade geral, porque o sinal, quando sobe até o satélite e depois desce, ele sofre atraso de tempo por causa da relatividade, tanto a especial quanto a geral. Então, existe o programa que corrige isso pela relatividade geral. A relatividade geral é confirmada. Muito bem. Pela relatividade geral, você tem as soluções cosmológicas. Então, você tem, por exemplo, uma solução chamada de De Sitter, foi logo no começo, em que ele considera que não tem matéria no universo, um espaço de densidade de matéria e energia zero, e também não tem a tal constante cosmológica. E acha uma solução, quer dizer, acha um espaço proveniente daquilo, sem ter nada, sem ter nada no sentido de nada que contenha massa e nada que contenha energia. Essa é uma solução. Tem a solução do Abad, lá, como é que chama? Eu falei o nome dele agora mesmo, já esqueci. Abad e Lemaitre, que considera que não tem matéria, mas tem a constante cosmológica. E tem a solução de Friedman, que considera que tem matéria, mas não tem constante cosmológica. Essas soluções dão diferentes previsões para o que acontece com o universo. Mas uma delas, que é a de De Sitter, considera que você pode ter universo sem conteúdo. o espaço, só o espaço, pode surgir a partir de coisa alguma. Então, isso é o que o... Esse rapaz é o universo. Então, o conteúdo do universo surgiu na sua criação, se foi criado por Deus. Ou, se não foi criado, surgiu no evento do surgimento, que não seria uma criação. Agora, vamos ao caso de esse evento ter que ter sido, provocado, isso já é uma questão metafísica mesmo. Já não é uma questão física. Quer dizer, não existe universo. As leis da física se aplicam ao que existe. Não existindo algo, não tem leis de física nenhuma para ser aplicada no que não existe. Então, você não tem, por exemplo, a lei de conservação. Tem conservação da quantidade de movimento, conservação do momento angular, conservação da carga elétrica, conservação da massa e energia, porque as massas e energia são ligadas. Essas leis de conservação não existem, não existindo no universo. Então, não há proibição de lei física para que haja surgimento de algo sem ter de que provir. Porque não havendo de que provir, também não há lei que proíba que algo surja. Agora, uma vez havendo algo, havendo o universo, seja só campo, seja campo, matéria e radiação, aí você tem as leis de conservação, que são observadas. Note que as leis físicas não são prescritivas, elas são descritivas. Elas descrevem o que acontece, elas não prescrevem o que tem a acontecer. Se por acaso acontecer alguma coisa diferente do que a lei física diga, você tem que consertar a lei física, porque a natureza é do jeito que é. Muito bem. Então, primeira coisa, você não tem proibição física de surgir algo a partir de coisa alguma. Agora, a questão de ter uma causa para esse surgimento, aí deixa de ser física, passa a ser metafísica. Então, a questão é a seguinte, por que você exigiria que tivesse uma causa? A minha resposta para isso é a mesma que eu dou para a existência de Deus. Por que você acha que Deus não existe? Eu acho que Deus não existe porque não há nada que diga que ele tenha que existir. Portanto, por que eu vou supor que exista se não tem a necessidade de existir? E, da mesma maneira, por que eu vou supor que tem que ter uma causa se não tem a necessidade de ter uma causa? Essa é a questão. Eu não provo que não tem causa. Eu digo que não tem causa porque não precisa ter causa. precisa por quê? Isso é um preconceito, achar que tem que ter causa. Quando ele fala do problema da causalidade que o Natan falou, é claro que aquilo que ele falou é verdade. Ou seja, você tem ligado ao problema de causa e efeito, só que tem que esse problema da causa e efeito não é um princípio básico, fundamental, que tem que acontecer. Não tem. Acontece, mas pode não acontecer. Então, o surgimento do universo também pode ter sido encausado. Não há nada que proíba que seja. Se não há nada que proíba que não seja encausado ou que tenha que ser causado. Então, se não tem que ser, por que supor que isso foi? Aí você inventa, inventa, inventa um Deus para poder causar o surgimento do universo. Isso é uma invenção. Não é algo que você tem, você tem que considerar que é necessário que tem que ter. Além do mais, tem o seguinte também, se você tem que ter uma causa, vamos supor que tenha. Ah, tem que ter, tem que ter uma causa. Por que você identifica essa causa com Deus? Da onde se tira essa identificação? Tem que ter uma causa. Essa causa é o quê? Ah, essa causa é Deus, diz Tomás de Aquino. Nas cinco vias que ele prova a existência de Deus, então tem a via cosmológica. Então, no final, ele conta, essa causa é Deus. É? Da onde que tirou isso? Tirou do chapéu de mágico. Sim! Sim! Não, professor, eu tenho que discordar de você por uma única razão. Vamos pegar do início. É o seguinte, Nathan, é o seguinte, é que é só avisar, já falta dois minutos para dar duas horas de debate, eu não sei se vocês querem prolongar mais 20 minutos, ou... Porque, assim, eu tenho algumas considerações, mas eu acho que vai ser minhas considerações finais, porque, assim, já está... foi muito tempo de debate, e eu acho que isso vai, com certeza, vai dar uma continuação. Eu ia dizer isso agora, inclusive, então... eu vou deixar você falar. Não, eu ia dizer por causa da hora avançada que a gente... que a gente... é... fizesse uma parte 2, mas eu só gostaria de pontuar o seguinte, não é puramente tirado do nada a ideia de que é necessário uma... uma causa primeira. Pelo simples fato de que vamos nos deter pura e simplesmente a uma necessidade lógica, eu repito, mesmo que eu proponha que o universo surgiu de nada, está se falando de um movimento objetivo, que é precisamente o surgimento. Ora, foi falado sobre leis físicas não poderem existir sem a existência do universo. Então, alguma coisa tinha de preexistir. Por exemplo, a possibilidade do universo. Mas em que estava esta possibilidade do universo? Como eu disse ao longo do debate, esta possibilidade é uma virtualidade, uma possibilidade pura, é uma virtualidade própria ao ato puro. Então, quando se fala que o universo veio de nada, esse nada que se quer dizer é precisamente porque o universo não existia anteriormente. Então, não havia nada de universo. Então, diz-se que o ato puro traz a existência ao universo, conforme aquilo que lhe é disposto, conforme aquilo que lhe está, conforme aquilo que lhe pode, conforme aquilo que lhe tem poder para fazer. Em outras palavras, Deus cria conforme a sua própria vontade. Ele poderia ter feito diferente, mas não fez. Portanto, diz-se também que há uma objetividade na estrutura geral da realidade. Essa objetividade, por seu turno, é a ordem intrínseca. É aquilo que os gregos chamaram, por exemplo, de logos. é a razão da estrutura geral da realidade. E, como eu argumentei, eu repito, quando nós, por exemplo, enxergamos um quadro, nós não dizemos que este quadro simplesmente apareceu como num passe de mágica. Não. Nós dizemos que este quadro possui um pintor, ainda que nós jamais saibamos quem esse pintor é, o autor é desconhecido. Mas a gente sabe que o pintor pintou aquele quadro. De igual modo, mesmo que se diga é impossível que se chegue a Deus. Sabemos, pela estrutura geral da realidade, que tem de ter havido uma causa primeira. E isto se dá pela experiência concreta. Ah, mas por que tem de ser Deus? Deus, por definição, tem de ser aquilo acima do qual nada de maior pode ser pensado. Infinito, eternidade. portanto, eu repito, se eu falo de ser nada... Posso complementar? Sim, por favor. Então, é o seguinte, que eu acho que o que está havendo aqui é uma falta de reflexão, uma leve falta de reflexão por parte do que seria esse nada. O professor fez muito bem em nos distinguir o que significa surgir algo a partir de nada e a partir do nada. Ele já eliminou a possibilidade do do nada porque leva a um absurdo. Como que vai existir algo do nada sendo que você está pensando nesse nada como uma substância? Isso é ilógico. Nada é ausência de tudo, inclusive de substância. Não pode ser uma substância. Tudo bem. Mas, então, pense bem. Nada. Não existir nada. Surgir de nada. Surgir de absolutamente nada. Sem possibilidades, sem condições, sem matéria-prima. Como que você espera que o universo surge? Mesmo os eventos quânticos, eles surgem porque, primeiro, existem constituintes sujeitas às leis que descrevem seus comportamentos. Como que você vai descrever o comportamento de um átomo sem pressupor a existência do átomo? Como que você vai descrever a formação de uma molécula sem pressupor que, um, existe átomos que formam a molécula, dois, existe uma lei que descreve o comportamento desses átomos, e três, outros elementos que a gente não está me ocorrendo agora. Mesmo no caso de surgimentos que o professor chamaria de encausados, você está pressupondo a possibilidade anterior ao surgimento daquilo. Ou seja, você não elimina a causa. Você, no máximo, elimina uma causa determinística. Você ainda fica em condições. E essa é a questão. Como que algo, trabalhando ao acaso, que nós vamos chamar esse acaso dessas condições existentes previamente, existentes anterior ao universo, porque você não pode, nem por um momento, defender que o universo existe sem haver essas condições, tem que haver, no mínimo, condições. Como que você vai defender que o acaso, o movimento de partículas no espaço de Sitter, hoje muito se fala de um universo estar no multiverso, que flutua, que uma flutuação de uma entropia num certo local que leva ao estado de entropia baixa implica numa entropia alta num outro lugar. E essa flutuação de entropia baixa é o surgimento do universo, que o Bicho Caco descreve como o universo do bebê, que infla, e em outros lugares não há o universo porque não teve entropia baixa. Por que existe entropia? Por que existe flutuações? Você não responde essa pergunta com ciência. você não responde essa pergunta com a física. Você tem que apelar para dispositivos do conhecimento que operem somente com a razão. E isso é a metafísica. Agora, eu não estou pedindo para o professor e para o Waldo aceitarem que é o Deus do cristianismo que existe. Nem sequer, por um momento, pensar que é Deus. Eu só estou falando para se refletir sobre a possibilidade de existir uma causa que seja responsável por surgimento do multiverso, se é que existe, por cordas, membranas, enfim. Porque como que você espere? espera que um monte de partículas que operam sob certas condições produzam um universo, um universo, que poderia existir dentro de zilhões de outros. Divida um por um zilhão. Faça o cálculo. O limite de n tendendo a infinito, um sobre n, dá zero. Você não espera que o universo surja a partir de... Enfim, você não espera que o universo surja por acaso a partir de condições. Você não só espera que existem essas condições, a possibilidade do universo existir como algo que eu acredito que seja consciente, que possui vontade, que é onipotente, que é onisciente, porque na definição do universo não consta que o universo é onipotente. Se o universo fosse onipotente, ele poderia quebrar até as leis da lógica, né? Se o universo fosse onipotente, ele poderia resolver todos os problemas, ele teria poder para criar estruturas que nós jamais vemos, mas nós sabemos que não. Que existe um universo operando sobre certas leis, que existem coisas que são possíveis, que são... e outras coisas que são impossíveis, que existem coisas que são descritos a partir de certas leis, que são coisas que não são descritos a partir de certas leis, e que tem uma coisa para ser explicada, que é esse universo com um monte de engrenagens funcionando, se comportando de acordo com essas leis. O que eu esperaria convencer, e pelo jeito eu não consegui, agora isso já é minhas considerações finais, é de que pelo menos o professor Ernesto e o Valdo aceitem o deísmo. Seria isso que eu esperaria como uma opção um pouco mais racional, mas de qualquer modo eu já agradeço as colocações de ambos, porque realmente me levaram a por ilhas, me fizeram refletir sobre algumas coisas, realmente eu também penso que eu não posso ter certeza de que é o Deus do cristianismo que existe, nem sequer que existe um Deus específico, mas eu, se tem algo que eu posso, no mínimo, aceitar com 99,9% de certeza é que existe pelo menos uma causa da existência desse universo, que a gente pode chamar como amontoado de condições que existiam antes, porque sem condições não há nada, não existe nada. Veja bem, sem existir condições nós não esperamos que surja uma coisa aqui na realidade, volto ao exemplo do círculo que é quadrado. Por que você não vê nenhum círculo quadrado aqui no universo? Se eu fizer um desenho aqui, isso aqui é um círculo, aproximadamente, quadrado. Não surgiu um círculo que é círculo e quadrado ao mesmo tempo, por quê? Porque é impossível. Agora, é possível eu desenhar um triângulo aqui? Tanto que apareceu um triângulo aqui, porque existia antes a possibilidade. Se existia antes a possibilidade de algo, é porque não existia nada, existia algo. Agora, o que esse algo é? É o Deus do cristianismo? É o Deus do islamismo? Não sabemos. Mas que existe algo, existe. Essa conclusão, quero terminar, longe de fazer um argumento da autoridade aqui, mas essa conclusão não foi só endossada por mim, foi endossada por Benjamin Franklin, um cientista americano e político, foi endossado por, não sei se se pronuncia assim o Voltaire, foi endossado por Aristóteles, Aristóteles, o Nabucco vai me corrigir, ele era, de certa forma, beista, foi endossado por vários outros pensadores. E só para concluir o seguinte, que mesmo o universo sendo eterno, nós poderíamos fazer a pergunta que o Leibniz fez, por que o universo é eterno e não é? Por que existe algo que é eterno e não nada? Então, brilhantemente, a pergunta do Leibniz se aplica a qualquer cenário possível. Por que existe esse universo nessa forma específica de baixa entropia tendendo a um nível de entropia alto e não um universo que já nasceu com alta entropia, um universo onde círculos quadrados podem existir? Por que existe precisamente esse universo? Na minha opinião, existe uma causa por trás da existência do universo. Não necessariamente é uma causa do que Leibniz entenderia que era uma causa per accident, ou seja, aquela causa que causou a existência do universo, mas deixou ele evoluindo por conta e eventualmente interfere em sua existência. não, ela pode ser uma causa em esse. Qual que é a diferença de uma causa per accident e uma causa em esse? Uma causa per accident, por exemplo, é você dar o chute em uma bola. O efeito, que é o movimento da bola, não é concomitante em relação ao chute. Você dá o chute e você não precisa ficar passando o teu pé para a bola se mover. Ela continua a se mover independentemente. E uma causa em esse, que é o que o Aquino defendia como sendo Deus, é aquela causa que precede não cronologicamente a existência do que existe em ato que é posterior à sua possibilidade, que é o universo, mas que ocorre concomitantemente a ele. Eu estou falando em termos bem negligenciados aqui, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a existência do universo sendo eterno pode muito bem ser concomitante à existência dessa causa que o aciona. Não precisa Deus ter criado o universo e deixar ele evoluir por conta própria, ou sequer ter criado ele pode ser eterno, que ainda assim existe um princípio que precede não cronologicamente, mas logicamente a existência do universo que é precisamente a resposta para a pergunta do Leibniz por que existe não em vez de nada. Um exemplo de causa em esse é o próprio exemplo que é o Aquino da, se não me engano, que é o braço que move a mão que move o bastão que move a pedra. Para haver o movimento da pedra tem que haver o movimento do bastão, tem que haver o movimento da mão e do braço. Se nós pensarmos que Deus é esse ser que possui consciência, vontade, pensamos que ele é o indivíduo que mexe o braço, que mexe o bastão, que mexe a pedra. Se nós pensarmos que o universo é a mão que mexe todos os outros eventos, que através dele funcionam todos os outros eventos, ou seja, o planeta se chocando, o galáxia se expandindo, nós inevitavelmente vamos ter que considerar que existe algo que mexe e que seja que move e aciona o movimento do universo assim como o sujeito mexe o braço e mexe todo o resto. Havendo, parando, o sujeito parando de ter a vontade, parando de acionar o movimento do braço e da mão e da pedra para o movimento de tudo, mas parando o movimento do braço não necessariamente para o movimento da pedra, entendeu? E é nesse sentido que eu penso que essa causa é entendida, ela não precisa ser uma causa em termos latinos, infiere, ela pode ser uma causa em esse. Nesse modo, nós conseguimos dar consistência tanto a uma eternidade do universo, tanto a um surgimento tanto a um surgimento propriamente dito, já que o universo não necessariamente ele surgiu, ele pode ter sido eterno. Então, eu acho que com o Lyme e o São Tomás daqui nós temos bastantes reflexões para fazer, tanto de uma perspectiva causal quanto de uma perspectiva metafísica que vai além disso e essas são minhas considerações finais e eu vou passar agora para o Natal e o Valdo agora e o professor e é isso. Depois a gente pode encerrar com os agradecimentos e falando sobre a possibilidade de ter uma parte 2 desse debate. Eu também dou por encerrado aquilo que eu tinha para contribuir pelo menos nessa primeira parte eu já fiz e se acharem por bem ter uma segunda parte eu vou estar à disposição se a minha presença for útil. Enfim, obrigado professor, obrigado Valdo, obrigado Zanin, obrigado a todos os que estão nos assistindo. e é basicamente isso. Gente, eu também de minha parte também vou dar para encerrado, eu tinha elaborado aqui alguns exemplos para argumentar um contra o Zanin e outro contra o Natal, mas eu estou vendo que pelo tempo vai se alongar bastante e eu concordo sim de a gente fazer um debate dois sobre o tema. A gente pode combinar direitinho e enviar a disponibilidade de cada um. Enfim, eu agradeço também o convite do Zanin, meu grande amigo, o Natan também, gostei demais de conversar com você, em especial também o professor Ernesto que eu já há bastante tempo já li os escritos dele na internet, nos dois blogs que ele tem e um sinal saiu do ar, que gostava bastante. Enfim, de minha parte eu dou por encerrado, eu vou passar a palavra para o Ernesto, para o professor Ernesto, se ele quiser argumentar alguma coisa eu vou dar por encerrado. Enfim, eu agradeço também a quem assistiu. É, vamos encerrar porque já está no tempo. Eu agradeço aos que assistiam e ao pessoal todo que participou, Zanina, Natan, Evaldo e estou disposto a continuar assim que vocês acharem uma data adequada. É isso aí. Certo, então vamos encerrar. A gente conversa sobre essa possibilidade de um debate, pode ser daqui a um mês, a gente vai inclusive trocando e-mails se vocês quiserem sobre alguns pontos que nós fizemos aqui. E é isso aí, obrigado a todos excepcionalmente por esse debate que nós fizemos, por essa participação, por vocês terem colocado à disposição um tempo da vida de vocês para nós fazermos parte disso aqui, que acho que a gente tem um alcance muito bom, a gente pode contribuir com muita coisa, a gente pode estimular o pensamento crítico, reflexões, outras pessoas, que é propriamente o objetivo da filosofia, não só esse, a filosofia vai muito bem, além disso, inclusive da própria ciência. A ciência não é simplesmente um conhecimento exato, ela faz, ela propicia reflexões. Enfim, eu gostei de todos os argumentos do professor, o professor é uma pessoa que eu admiro faz muito tempo, que eu acompanho desde 2015, sempre gostei de ler o que ele disse e, assim, nutro muito respeito por ser uma pessoa que eu considero difícil de ser encontrada, ter o seu nível de intelectualidade e disposição de colocar esse conhecimento às outras pessoas. E vou continuar acompanhando até onde eu posso, né, professor? Que você escreve muita coisa, eu nem sempre consigo acompanhá-lo e sempre leio o que você escreve no ESC, sempre li, inclusive tem várias propostas que eu faço atualmente em alguns campos que não são metafísica, né, ética, que inclusive eu concordo com, por exemplo, a ética, né, que inclusive eu concordo com o professor. E sobre o Natan e o Valdo, não conheci faz tanto tempo, mas também gosto muito do que eles têm a dizer. O Valdo, como esse divulgador científico que sempre esteve presente nos grupos do WhatsApp, né, fazendo algumas colocações, disponível, e o Natan, por ser um amigo que eu concordo muito e não só por isso, né, mas que vai, muito além, a amizade não se resume à questão da intelectualidade. Enfim, obrigado a todos, uma boa noite, obrigado a todos que nos assistiram também e vai ter continuação que nós não sabemos quando. E é isso, obrigado a todos e se alguém tiver mais alguma colocação, uma boa noite. Pode encerrar, Natan. Tchau. Uma boa noite a todos, muito obrigado, fiquem com Deus. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, E aí, Obrigado.